A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação da Santa Casa de Caridade da Cidade de Formiga. Correspondências recebidas em meio do senhor Daniel no dia 11 de junho, recebida através do Fale com a Comissão, solicitando a ajuda desta Casa, visto que seu medicamento para psoríase, o estelar, que é de alto custo, encontra-se em falta na farmácia do Estado. Em meio do senhor Bruno Augusto, no dia 12 de junho, recebida através do Fale com a Comissão, informando que não consegue o medicamento ciclosporina sem miligrama na farmácia do Estado. Ofício da senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República, em resposta ao requerimento nº 1255. E ofício do senhor Carlos Alberto Ramos de Faria, secretário de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, em resposta ao requerimento nº 752. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores dos projetos de lei 18 de 2015, no segundo turno do deputado doutor Paulo, do 1.357 de 2015, no segundo turno do deputado doutor Jean Freire, e 364 de 2019, no primeiro turno do deputado doutor Paulo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei 3.318 de 2016, em primeiro turno, da deputada Ione Pinheiro, cujo relator é o deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a instituir a cadeneta da mulher e das outras providências. Indago do relator, o deputado doutor Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei, número 3.318 de 2016, deputado Ione Pinheiro. O relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei, número 3.318 de 2016, autoriza o Poder Executivo a instituir a cadeneta da mulher e das outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Vem agora a matéria, a essa comissão, para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 138, combinado com o artigo 102, 11, alinhado ao regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 3.318 de 2016, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a cadeneta da saúde da mulher. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Na implementação das medidas voltadas para a saúde da mulher, o Estado priorizará a criação, em articulação com as secretarias municipais, de cadeneta de saúde da mulher, a ser distribuída gratuitamente às mulheres, atendidas nas unidades básicas de saúde. Artigo 2º. São objetivos da cadeneta de saúde da mulher difundir informações e orientações relativas à saúde da mulher, consideradas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais. Incentivar o autocuidado e a responsabilidade da mulher na manutenção da sua saúde. Divulgar ações e serviços voltados para a mulher em seus vários ciclos de vida em diferentes situações. Orientar as mulheres sobre a importância da realização de exames nos prazos recomendados para a detecção de doenças. Possibilitar o acompanhamento dos atendimentos e exames realizados. Artigo 3º. A cadeneta de saúde da mulher conterá, no mínimo, a identificação da mulher atendida, informações relativas à saúde da mulher, espaço para registro dos atendimentos e exames realizados. Artigo 4º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 2019. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Em votação, parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, parecer. E pauta também o requerimento número 1452, 2019, em turno único do deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, pelos 73 anos de sua fundação. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O voto de aprovado está aprovado. Nós temos requerimentos que precisam ser votados hoje. Todos eles são frutos das audiências que nós realizamos aqui da Assembleia Fiscaliza. Da deputada Beatriz Sirqueira, solicitando que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedir de providência sobre nomeações, realização de concurso, sobre o plano de carreira dos servidores, bem como o fornecimento de organograma da referida secretaria com a lotação dos servidores por área. Por oportunidade, votamos que esse requerimento é decorrente da reunião da sexta reunião extraordinária da Assembleia Fiscaliza. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Sirqueira, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Sirqueira, solicitando que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde pedindo de informações sobre o plano de gestão da FUNED, detalhando destinação orçamentária, locação de pessoal e planejamento de produção. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Sirqueira, solicitando que seja realizada, encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedindo de informações sobre a política de saúde mental no Estado, apresentando prioridades e detalhamento destinados aos recursos orçamentários. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedindo de providência para a reativação, bem como a apresentação de cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e Comitês Regionais do Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, também que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedindo de providência para o pagamento dos recursos em aberto destinados à política estadual de saúde mental, álcool e outras drogas, que estabelece a regulamentação, operacionalização e as diretrizes e normas para a organização da rede de atenção psicossocial, instituída por meio da resolução da Secretaria de Estado de Saúde, número 5.461, de 19 de outubro de 2016. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para o pagamento dos recursos em aberto destinados à rede Segonha e à Cajep, Casa de Apoio à Gestante e Puérpera. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para o pagamento dos recursos em aberto destinados à política estadual de promoção à saúde, instituída por meio da resolução 5.250, de 19 de abril de 2016. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Marília Campos, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais, pedido de providência para o pagamento do incentivo financeiro para o confinanciamento da atenção primária de saúde. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Marília Campos, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para a implantação, bem como a apresentação de cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico de Saúde Integral da população do campo, da floresta e das águas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da Marília Campos, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais, pedido de providência para a reativação, bem como a apresentação de cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico de Saúde Integral da população negra. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Da Marília Campos, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Polícia Civil do Estado, que dispõe sobre o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual, visando o cumprimento das ações e metas propostas pelo Comitê Estadual de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da Marília Campos, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais, pedido de providência para a reativação, bem como a apresentação de cronograma de funcionamento e plano de trabalho do Comitê Técnico de Saúde integral da população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis do Comitê Técnico LGBT, conforme previsto na resolução da Secretaria. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E da deputada Marília Campos, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais, pedido de providência para a implantação das diretrizes e metas da saúde, aprovado nos eixos temáticos do plano decenal de políticas para mulheres no Estado de Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Nós temos aqui também os requerimentos que nós fizemos em nome da comissão. E eu vou fazer a leitura deles e pediria aos membros da comissão de saúde que também subscrevessem o requerimento e ajudassem na aprovação. Primeiro requerimento. O deputado, os deputados que estes subscrevem, solicita que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater as diretrizes e a execução da política de saúde indígena no Estado. Também que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater as diretrizes do plano da atual política de saúde mental no Estado. Obviamente que nós vamos depois discutir se vamos fazer tudo isso aqui numa audiência pública só, que eu acho que é mais objetiva para a gente. Que também seja realizada a audiência pública desta comissão para debater as propostas do governo do Estado para a gestão das unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais da Rede FEMIG. Eu chamo a atenção, é muito importante esse requerimento, porque nós estamos vendo aí uma conversinha que não está me agradando muito, da privatização da Rede FEMIG, nós temos que discutir aqui na Comissão de Saúde. Pedido também de providência para equacionar a questão dos restos a pagar relativos às ações e serviços públicos de saúde com vistas a cumprir o disposto na Lei Complementar Federal 141 de 2012, tendo em vista que o relatório de gestão apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde demonstra que as ações que dependem de recursos estaduais estão com execução extremamente baixa. solicitamos também pedido de providência para alterar o decreto 44.761 de 2008, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social e do Fundo Estadual de Saúde por meio de resolução, de modo a inserir dispositivo que permita aos municípios tanto a devolução dos recursos recebidos fundo a fundo para construção de unidades de saúde, quanto investimento com recursos próprios para término das obras, com vistas a solucionar o problema das unidades de saúde com obras paralisadas em regulação e prestação de contas dos municípios junto à Secretaria de Estado da Saúde. Também nós estamos solicitando providência para fortalecer os pontos de atenção da rede de atenção psicossocial no âmbito da política de saúde mental. Estamos solicitando a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Administração Pública para debater as propostas do governo estadual para a manutenção da prestação de assistência à saúde dos servidores estaduais pelo Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais de Ipseng. Estamos também solicitando a realização de uma audiência pública dessa comissão para debater os resultados obtidos pelo grupo de trabalho que foi instituído pela resolução conjunta da Secretaria de Saúde com a CEPLAG com a finalidade de promover estudos e propor medidas para viabilizar a implantação dos hospitais regionais de Além Paraíba, Conselheiro Lafayette de Vinópolis, Governador Valadá, Juiz de Fora, Montes Claros, Nanuc, Novo Cruzeiro, Sete Lagos e Teófilo Otônio. Eu só queria chamar a atenção dos senhores deputados, porque o secretário disse que, em alto e bom som, e, de repente, algum deputado da comissão não estava presente, que o governo já está bem adiantado no processo de repassar não só a construção e conclusão dos hospitais regionais para as organizações não governamentais, chegando a informar que existem 25 organizações dessas já cadastradas e que o processo está sendo feito a quatro paredes. Nós queremos que esse processo venha a ser feito aqui na comissão para tornar público essas ações, que não é uma ação de um secretário, mas é uma ação de governo, e essa casa tem a obrigação de fiscalizar esse processo que está sendo implementado pela Secretaria de Estado da Saúde. Também nós estamos solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providência para assegurar o cumprimento do artigo 6º da Lei Complementar Federal 141, de 2012, que dispõe que os Estados devem aplicar anualmente no mínimo 12% da recladação de impostos em ações e serviços de saúde. E estamos também solicitando providência no sentido de avaliar a possibilidade de criação de linha de crédito para os hospitais regionais com o objetivo de promover sua reestruturação financeira. Em votação, os requerimentos dos senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão todos aprovados. Nós temos requerimentos a receber do deputado Mauro Tramonte, solicitando providência para que viabilize a promoção de programa social que permita o acesso de idosos e pessoas carentes aos serviços prestados no Termas Antônio Carlos, de Poços de Caldas, haja visto benefício dos tratamentos termais para a saúde. Recebido. Deputado Alencar da Silveira, que seja realizado à audiência pública para discutir a implementação de um novo modelo de atendimento às pessoas com epilepsia em Minas Gerais. Também recebido. Deputado Mauro Tramonte, que seja solicitado pedido de providência para que viabilize recursos para manutenção do Hospital Regional do Sul de Minas, localizado no município de Varginha. Nós estaremos realizando a nossa audiência pública amanhã e fica oficialmente convidado o deputado Mauro Tramonte, sem direito à recusa, para estar presente lá em Varginha. Também do deputado João Leite, que seja realizado à audiência pública e conjunta com a Comissão de Segurança e à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para debater as condições de atendimento de ecoterapia prestado pelo Regimento de Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, sobre a mesa, é relatório da audiência pública da Assembleia realizada e das reuniões conjuntas que a Comissão de Saúde participou. Presidente, nos termos do artigo 297, inciso B do Regimento Interno, considero o relator aprovado e solicito a sua subscrição. Muito bem. Passamos, neste momento, para a nossa audiência pública, solicitada pelo deputado Duarte Belchir, aqui presente, com a finalidade de debater a situação da Santa Casa de Caridade de Formiga. A presidência convida para tomar assento à mesa e nós, por questão até de facilitar o diálogo e estabelecer aí um processo de interação com a Comissão de Saúde, nós consideramos esse espaço como parte integrante da mesa. Haja visto o número expressivo de deputados aqui presentes e é muito importante que eles estejam e que nós façamos aqui uma bela discussão. Então, nós comunicamos, que já se encontra aqui fazendo parte da nossa mesa, a senhora Monique Fernanda Félix Ferreira, diretora de Políticas e Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde, representando o senhor secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, que é o secretário de Estado de Saúde. O senhor Eugênio Vilela Júnior, prefeito municipal de Formiga. Seja bem-vindo, prefeito. A senhora Miriam Araújo Coelho, gestora executiva da Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Seja bem-vinda. O senhor Marcos Antônio Caetano, superintendente administrativo da Santa Casa de Formiga. Seja bem-vindo. O senhor Leandro Pimentel da Silva do Santos, secretário de Saúde do município de Formiga. Seja bem-vindo. O senhor Ailton Costa Faria, prefeito municipal de Pimenta. Seja bem-vindo. A senhora Joyce Alvarenga Borges Carvalho, vereadora da Câmara Municipal de Formiga. Seja bem-vinda. O senhor Flávio Martins da Silva, vereador da Câmara Municipal de Formiga. Seja bem-vindo. O senhor Yuri Almorim Braga, diretor técnico da Santa Casa de Formiga. Seja bem-vindo. E o Ilze Marcos Faria, vereadora da Câmara Municipal de Formiga. É o Ilze mesmo? Vilce. Seja bem-vinda, vereadora. E parece que dos convidados, o único que faltou... Também queremos comunicar a presença da senhora Adriana Michele da Silva, gestora do município de Bambuí. Quem é? Ah, pois não. Seja bem-vinda. do senhor Luiz Augusto da Silva, secretário do Esporte de Saúde de... País. Hein? País. 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 Desculpa, País. 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 Não, mas aqui é só registrar a presença. Eu solicito os senhores deputados aqui presentes que não registraram a sua presença. Eles estão solicitando que a gente faça o registro para a contagem de coro no plenário. Por gentileza, todo mundo registrou? Então não há necessidade de estar presente. Também queremos comunicar a presença do senhor Flávio Santos do Couto e do senhor Evandro Donizete. São vereadores de Formiga. Eu quero só ver aqui como é que eu vou... Eu vou passar a palavra para o deputado Eduardo Bershi, que é o proponente dessa audiência, para que faça as suas considerações iniciais. E depois nós vamos estabelecer o seguinte, nós vamos primeiro ouvir a direção da Santa Casa, que é presente, os representantes dos órgãos, o secretário municipal de saúde, os senhores prefeitos, os senhores vereadores, e estaremos passando a palavra por último para a representante da secretaria, para que ela faça as suas considerações finais, e depois nós estabelecemos o diálogo. Pode ser assim? Tem alguma outra sugestão? A audiência é de vocês. Nós estamos aqui apenas para conduzi-la. E também nós temos aqui o senhor Marcelo Fernandes, vereador de Formiga. Os vereadores que foram citados e que quiserem, se estiverem do lado de lá, podem vir aqui para dentro, por gentileza. Com a palavra o deputado Eduardo Bershi. Muito bem. Meu nobre presidente, deputado Carlos Pimenta, em nome de vossa excelência, eu saúdo e cumprimento os demais membros da mesa, prefeito Eugênio, em seu nome, eu quero cumprimentar os demais prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes, e cumprimentar aqui a Vilse, em nome dela, todos os demais vereadores, membros do Poder Legislativo, de Formiga e de toda a região. Eu quero ser bem rápido, sucinto, até porque nós viemos aqui para ouvir vocês, e depois de ouvi-los e ouvi-las, é que a gente pretende tomar as providências necessárias para que a gente possa restabelecer o bom funcionamento e a garantia desse funcionamento da Santa Casa de Formiga, que para todos nós da região, ela é muito importante. Eu fiz aqui um esboço, presidente, até porque aqueles que estão nos acompanhando aqui e em casa, fiquem por dentro do porquê, desse momento, nós estamos vivendo na Assembleia de Minas. Procurado que fui pelo prefeito Eugênio, relatou essa dificuldade e nos pediu para que intermediássemos essa audiência. Naquela oportunidade, também falei com a Miriam, que já a conhecia pela capacidade, o seu trabalho prestado na micro-região de Campo Belo e Santo Antônio do Amparo. Então, nós objetivamos esse encontro de hoje. E queria falar um pouquinho da Santa Casa. Fundada em janeiro de 1893, a Santa Casa de Formiga é um dos mais tradicionais hospitais da região centro-oeste de Minas, destacando-se pela excelência dos serviços prestados e tendo como a humanização do atendimento hospitalar. O hospital é o único da micro-região que oferece serviços médicos de média complexidade, com atendimento em mais de 30 especialidades, são recebidos pacientes dos municípios de, além de Formiga, Arcos, Camacho, Corco Fundo, Itapcirica, País, Pedra do Indaiar e Pimenta. O estabelecimento conta com centro cirúrgico de imagens, maternidade, UTIs, neonatal e adulto e pronto atendimento. Entre os serviços oferecidos estão exames de hemodinâmica, raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia. Em virtude das dificuldades, porque vem passando, a Santa Casa de Formiga tem adiado reformas estruturais importantes em seu prédio. Isto acaba comprometendo o funcionamento de vários equipamentos importantes que não podem ser instalados em dependências mal conservadas ou em estado precário. O hospital apresenta problemas como infiltração, vazamento do telhado e defeitos na parte elétrica. Além disso, claro, sofre com a falta de recursos, advindo da não transferência de recursos já estabelecidos em cotas pelo Estado e que não tem cumprido essa finalidade. Eu sou, prefeito Eugênio, senhores e senhores, um amigo fraterno das Santas Casas. A Miriam conhece o nosso trabalho na região, eu fui prefeito e tive naquela oportunidade uma parceria com a Santa Casa que viabilizou a introdução do CTI e hoje a Santa Casa de Campo Belo também é uma referência após um prefeito que abraçou a causa e quis ajudar na saúde. Vejo a preocupação de V. Exª revivendo os meus tempos. Não tenho cunho político com Formiga, que é uma cidade importantíssima na nossa região. Ela tem uma luz própria muito forte na sua indústria, na saúde, um povo que é muito dinâmico e trabalhador. Então, Formiga tem uma luz muito própria, mas o apelo do senhor naquela oportunidade nos fez que movimentássemos a Casa e o Estado para nós ouvirmos a situação. E eu, nesse instante, encerro dizendo o quê? Após a audiência, os requerimentos que serão promovidos ao governo, aos demais órgãos do Estado, para que nós possamos buscar efetivar tudo aquilo que for discutido. Agradecer em especial o deputado presidente Carlos Pimenta, que não obteve, naquele momento, pedido nenhum problema para me atender. Aliás, inúmeros são os requerimentos aportados aqui. E o deputado Carlos Pimenta imediatamente agendou essa audiência. Então, espero a todos aqui presentes, a todas, que nós possamos, ao final dessa audiência, estabelecer caminhos que nos levem a soluções. O que não pode é permanecer do jeito que está hoje a Santa Casa da Nossa Querida Formiga. Muito obrigado a todos e bom dia, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Belchinha. E, antes de passar a palavra à senhora Miriam, o deputado doutor Jean, a pedida à presidência, ele estará no plenário acompanhando o processo lá e nos alertando. Provavelmente pode ser até que a gente possa até interromper aqui para que a gente vote os projetos, mas, doutor Jean, será o nosso olheiro lá no plenário. Então, o senhor tem a palavra, doutor Jean. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Quero lhe agradecer e parabenizar pela maneira que tem conduzido os trabalhos nessa comissão, com muita democracia, com muito compartilhamento com todos nós, no intuito de procurar resolver os problemas. Aqui, nessa comissão, nós somos muitos colegas da área de saúde, médicos, e que entendemos e compreendemos, estamos inseridos nesse sistema, com muitos anos de trabalho. No meu caso, antes de médico, outras atuações em hospital também. Então, a gente entende as dores e os amores de trabalhar na área de saúde. Agradecer aqui a Eduardo Bestia, um grande companheiro, sensível a essas causas, de todas as regiões de Minas Gerais. Sou um admirador de Vossa Excelência no trabalho que você faz, também com muita amizade, com muito compartilhamento, respeitando todos os espaços dos parlamentares. Dizer para vocês que a audiência é mais para a gente ouvir vocês, do que a gente ocupar o espaço e falar, que a gente, acho que todos nós aqui, os requerimentos que forem feitos, e muitos deles vão vir das ideias de vocês, no intuito de tentar resolver esse problema, de amenizar o problema, apesar da crise que a gente sabe, nós somos sabedores que o Estado atravessa, mesmo sendo um deputado de oposição, a gente reconhece o problema da crise financeira que o Estado vem atravessando há anos, e agora não é diferente, que está no início de governo, mas compreendendo que é preciso ter prioridades. A área de saúde, com todo respeito e sem desmerecer as outras áreas, é a questão número um. É a questão número um. Quem chega na portaria de um hospital, quem chega na recepção do hospital, nem nós, médicos, sabemos a dor que ele está sentindo, o sentimento da pessoa que está ali naquele momento à procura de uma consulta médica, à procura de um atendimento. E as santas casas, as instituições filantrópicas, na história desse país, têm sido pioneiras e fundamentais. É muito mais importante, e eu sou um defensor, que é muito mais importante fortalecer esses hospitais do que construir estruturas novas. Não adianta construir estruturas novas se não temos recurso. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade, mas, sobretudo, a minha luta nessa composição de força para resolver os problemas. Eu venho de uma região, o Vale de Etchonha, que sofre muito essa situação também. E eu já deixo aqui, porque eu estou tentando falar esses dias e não tenho conseguido na Secretaria de Saúde, hoje, eu já deixo aqui uma pergunta que não tem a ver com a Santa Casa, mas se a representante aqui do secretário puder me responder até no final da audiência. O Hospital de Almenara, que nós, exclusivo, temos uma audiência solicitada aqui, e o presidente já está pronto para marcar, mas nós estávamos esperando a solução do problema para não precisar marcar a audiência, lá onde o presidente também tem atuação. Eu queria saber o que foi pago nas últimas duas semanas, porque me passaram uma situação, mas eles lá passaram outra, e eu preciso dessa situação porque eles estão em greve. E é um hospital fundamental para aquela região. E a gente queria resolver o problema sem precisar passar por audiência, mas já temos aqui a solicitação de audiência. Se a senhora puder me responder até o final, nas últimas duas semanas, o que foi pago, para ver se a gente volta ao trabalho pleno. Muito obrigado, e eu estarei lá, qualquer situação precisar de mim aqui também, estou pronto a retornar. Muito bem, obrigado, doutor. Eu passo a palavra à senhora Miriam Araújo Coelho, que é gestora executiva da Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a disponibilidade do deputado Duarte em aceitar a solicitação do prefeito Eugênio aqui presente, para que a gente possa fazer uma discussão efetiva e real da Santa Casa de Caridade de Formiga. Agradecer também o presidente da comissão, o deputado Carlos Pimenta, que é sempre sensível às demandas do SUS, desde a época que eu trabalhava na secretarista do Aude Saúde. E cumprimento os outros deputados com a presença do meu querido primo, deputado Coronel Henrique. E a todos os presentes, nós estamos aqui com todos, quase todos os vereadores da Câmara Municipal. Mauro César, gostaria que ele estivesse aqui presente também. Estou convidando o vereador Mauro Sérgio para estar aqui conosco, secretários municipais da nossa micro, prefeito de Pimenta, e colegas de trabalho, que estão aqui também funcionários da Santa Casa e da Secretaria Municipal de Saúde. Esse é um grande momento para nós da Santa Casa de Formiga, porque conseguimos agregar valores e pessoas nessa grande discussão. Eu assumi a Santa Casa de Formiga em agosto de 2018, numa discussão com o Ministério Público. não é um processo de intervenção, mas é um processo de discussão em relação à mesa diretora e à provedoria. Assumo o comando único, naquele momento, de uma instituição centenária com muitos problemas financeiros. Lá nós encontramos um histórico muito positivo e muito triste também. Mas, como o deputado Duarte colocou muito bem, a Santa Casa de Formiga é situada no município de uma microrregião com uma importância muito grande. É um dos maiores hospitais da região, com uma capacidade instalada muito grande. E, quando eu assumi esse hospital, eu encontrei três grandes serviços paralisados desde 2016. A UTI neonatal, sete leitos da UTI adulto e o serviço de hemodinâmica. Então, a missão foi, nesse período, reabrir esse serviço, sabendo que estaríamos diante de um governo novo e que esse governo precisava saber da importância desse hospital. Nós corríamos o risco. Se tivéssemos mantido esses serviços paralisados, o próprio Ministério da Saúde, na sua análise documental, ele ia perceber que não havia produção e corríamos, então, a ameaça de fechamento desse serviço. Então, eu quero só apresentar o novo organograma, nesse período em que eu fui designada pelo Ministério Público por três anos. O organograma, hoje, passa a ser uma gestão executiva. Conseguimos montar uma grande equipe. Está aqui o Marcos, o diretor técnico, o doutor Yuri, o doutor Antônio, que é advogado. Nós temos uma comissão, um grupo técnico, hoje, trabalhando intensamente para a recuperação desse serviço. Nós, apesar de estarmos localizados em Formiga, com uma população de 63 mil habitantes, a gente atende diretamente a uma micro-região de Córrego Danta, Córrego Fundo, Pimenta, País, Iguatama, Medeiros, Bambuí, Tapiraí, com 135 mil habitantes. E atendemos também via SAMU e Corpo de Bombeiros, com uma sala vermelha com três leitos, que nunca está ocupada só com três leitos, sempre a gente trabalha com cinco a seis pacientes, complementando esses três leitos, que é da região macro, com a nossa sede da macro, é Divinópolis. Então, nós temos aí o nosso grupo gestor, nominalmente, e a nossa distribuição de leitos. Eu vou falar bem rapidinho, porque esses documentos estão aqui, e, à medida que a gente for discutindo, eu posso retornar. Nós temos hoje, em funcionamento, 105 leitos. A Santa Casa tem capacidade para trabalhar com 115 leitos. Se a gente conseguir recuperar a estrutura física, a gente pode muito aumentar esses leitos, inclusive para a saúde mental, para pacientes de longa permanência, mas, atualmente, a situação financeira não permite isso. Nós oferecemos o serviço de pronto-socorro no hospital. Nós temos lá a UPA, de Formiga, que é a porta aberta de Formiga, mas o nosso pronto-socorro trabalha com particular e convênio. Por ser o único hospital do município, eu sempre digo que nós somos um hospital, um prestador de serviço híbrido. Por quê? A gente atende. A gente tem um compromisso contratual com 60% do SUS, mas também atendemos particular e convênio. E é muito interessante essa discussão, essa análise, porque a gente percebe claramente que o SUS ainda sustenta os hospitais. Quando eu for apresentar aqui a nossa questão financeira, todos os senhores vão poder perceber que o número relevante, significativo, ainda é o percentual financeiro do SUS. Então, nós trabalhamos com pronto-socorro, particular e convênio. A nossa sala vermelha tem três leitos, credenciados pelo SUS, mas nós sempre estamos com muito mais do que três leitos. Chegamos até a seis pacientes. O doutor Iuri pode comprovar isso aqui. Nosso centro de imagem é um centro de imagem muito importante. Já encontramos ele com ressonância magnética, tomografia, raio-x digital, ultrassonografia. O que precisamos hoje para completar esse centro de imagem? Um aparelho de mamografia, que foi uma demanda que eu percebi na região, que a mulher ainda não tem o cuidado especial na saúde. Então, falta para nós lá uma mamografia para atender as nossas mulheres com mais presteza e que elas não precisem sair do município para fazer serviço em outro lugar. Eu e o prefeito, então, viemos na viagem conversando sobre isso. A nossa ressonância magnética, infelizmente, ela está quebrada desde dezembro. Nós não temos condições de consertar essa ressonância magnética, porque cada equipamento, cada aparelho, eu consultei a história. Então, essa ressonância magnética, ela tem uma dívida passada de 68 mil reais com a empresa e eles só podem ir hoje lá se a gente conseguir pagar esse recurso e, com isso, a gente deixa de ter a produção da ressonância e deixa de trabalhar com a ressonância para a população. A tomografia quebrou. Por isso que os vereadores estão aqui, que são grandes parceiros. A nossa tomografia, recentemente, quebrou, o conserto dela ficou em torno de 80 mil reais, entre 100 e 80. A Simis foi lá e, então, a Câmara teve que se envolver com o prefeito para disponibilizar um recurso para que a gente pudesse dar um atendimento de 670 imagens de tomografia mês. É isso que a gente produz lá. O nosso centro cirúrgico, a gente tem a cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, angiologia e urologia. A angiologia, a angioplastia e a urologia ainda não está sendo muito discutido com o SUS, porque a Santa Casa também tem um problema passado com os profissionais médicos. Então, até a gente conseguir essa credibilidade, começar a pagar em dia e os profissionais médicos entenderem que nós podemos comprar esse serviço e que nós vamos arcar com essa responsabilidade, é um processo lento e demorado. O serviço de UTI adulto, a gente tem 17 leitos. Nós tínhamos 10, quando eu entrei, a gente estava em funcionamento com 10. Conseguimos fazer, com o recurso próprio, em dezembro, uma reabertura de mais 5 leitos. Hoje, a gente tem 17 leitos, o doutor Yuri trabalha no CTI e nós, então, estamos lá atendendo a região macro, porque os 17 leitos são pacientes graves que vêm para a nossa região. Um paciente nosso gira em torno de 6 a 19 mil meses. Nós temos, a gravidade da região, ela chega, ela hospeda dentro do nosso hospital. E isso nós temos um custo muito elevado. A UTI NEL estava fechada. Nós vamos mostrar aí alguns dados muito interessantes. nós temos uma maternidade com capacidade instalada para se tornar uma maternidade de digestante de alto risco. Isso existe, essa grande possibilidade, o próprio Estado reconhece isso. A gente tem conversado com o Alain, que é o superintendente regional de saúde, mas eu não posso, em momento nenhum, ser irresponsável de abrir qualquer outro serviço, se esses que foram reabertos, a gente não está em condições de dar sustentabilidade. A UTI NEL, ela foi reaberta. E nós hoje atendemos lá em média de 17, 16, 17 recém-nascidos. É exatamente o que a gente demandava para Belo Horizonte, principalmente para Sofia Felder. Então, havia uma sobrecarga desses recém-nascidos na região. Nós só temos para atendimento de neonatal de Vinópolis, São João de Deus. A maternidade, a gente trabalha com SUS, convênio em particular. O nosso serviço social, ele atende uma média de 800 atendimentos mês. a fisioterapia, são 2 mil atendimentos mês. A nossa população hospedeira da Santa Casa são todos pacientes acima de 60 anos. Então, eles demandam muito procedimentos de fisioterapia, pulmonar e outros tipos. A psicologia também, a gente tem uma média de 500 atendimentos. Nós somos a retaguarda para a internação da UPA de formiga, com uma média de 180 a 200 internações mês. Eu posso falar aqui, o prefeito e o secretário podem comprovar, nós trabalhamos em conjunto, nós fazemos reuniões semanais da Secretaria Municipal de Saúde com a Santa Casa para fazer uma gestão compartilhada e não deixar que a população que está dentro da UPA fique internada mais de 24 horas. Claro que isso acontece, porque o nosso problema é sempre com a questão médica. O médico vai aceitar esse paciente ou não vai aceitar, mas a gente está sempre atento nesses serviços. Nós temos serviço de hemodiálise e o laboratório São Geraldo que são serviços terceirizados. Então, essa é a nossa grande capacidade instalada. Aí nós vamos partir para o quanto custa tudo isso. Hoje a gente tem um contrato com o SUS que foi feito em junho de 2018, eu já estava fazendo o diagnóstico da Santa Casa e nós temos um contrato com o SUS de 320 IHs num custo de 163.215. Essa contratualização persiste mesmo depois que os municípios refizeram a sua PPI e alocaram lá. Mas nós tínhamos 320 mensal e a gente então trabalhou hoje com, nós temos hoje uma quantidade a mais alocada pelos municípios, pelos gestores municipais de 342, 342 IHs. Então, esse valor de 163 mil, ele passa para 257 mil 041,65. Quem é aqui antigo sabe que eu era responsável pela PPI do Estado, que eu fui superintendente de regulação. Então, esse processo eu conheço muito, muito bem. E eu sei, então, que o que estamos pedindo aqui, deputados, é uma questão assim, nós não estamos pedindo dinheiro novo, nós sabemos de onde podemos tirar para incorporar no nosso teto. Então, aqui existe um acréscimo de 93 mil 826 e 24 que a gente solicita ao Estado uma revisão dessa contratualização. Porque, infelizmente, eu não posso ficar com o convênio assinado em junho de 2018 com vigência até junho de 2023 já com uma pactuação refeita. Então, assim, de SUS interno, o que a gente recebe hoje? De onde a gente tira o recurso para comandar esse hospital financeiramente? A gente tem essa contratualização de 327 mil que a gente pede a incorporação em torno de 98. A gente tem uma receita. Essa receita, essa planilha, nós fizemos com histórico de seis meses. Pode ser para mais ou para menos, mas a gente fez um método de trabalhar com seis meses de produção. Então, a Unimédia a gente recebe em torno de 214 mil. Do Ipseng, a média era 100 mil, mas o Ipseng ficou muito tempo atrasado, agora que a gente está em uma discussão de revisão. O vereador Mauro esteve comigo agora com o presidente Marcos Vinícius e eles assumiram que a gente teria uma temporalidade de 90 dias para fazer o pagamento. É um hospital que atende muito o Ipseng. Nós podemos chegar no final do contrato com 170 mil, até mais. Mais cinco minutos. Pois não. Nós temos bastante inscritos aqui. Então, tem que correr. Desculpa, gente, eu falo muito, mas é porque... E da polícia em torno de 22. Então, nós temos uma folha de pagamento em torno de funcionários de 810 mil. Para o pagamento dessa folha, eu tenho um déficit de 144 mil. O hospital está desde 2015 sem depositar o FGTS. mas aqui eu estou colocando todo o processo que eu preciso receber. A receita de assistência médica é em torno de 742 mil. Eu tenho uma despesa com médicos em plantão 583 mil e 600 de serviços médicos diversos como coordenadores infectologistas RT mais 57 mil e os serviços terceirizados. Então, eu tenho um déficit de assistência médica em torno de 4 mil. Eu trabalho hoje separadinho, com caixas separadas para a gente ter uma visão. O recurso caiu para médica, eu quero pagar médio. A receita caiu para assistência, eu trabalho com assistência. E a receita de consumo geral aí, de aluguel, de 359 mil, de doação, de estacionamento, mas eu tenho uma despesa geral de 473 mil, só com medicamento é 260 mil. e tem uma despesa sem recurso, que é contratos de terceirizados, contabilidade, advocacia, o próprio contrato meu, assessoria de comunicação, medicina do trabalho, a gente tem uma receita de 30, nós temos receita, não, a gente tem uma despesa de 36 mil e 600 e ainda atrapalhamos com duas despesas de empréstimo. Nós só temos um empréstimo bancário até agora, que é muito pequeno em relação aos outros hospitais, que é uma média mensalmente de 23 mil e ações judiciais, a gente trabalha com 25 mil a 30, mas a gente tem um débito anterior de 27 milhões de dívida. Então, o total de nossas despesas... O débito anterior de quanto? De 27 milhões, quando eu assumi essa... Anterior a minha gestão, anterior a 2018. Então, nós temos aí um total de receitas hoje, de 1 milhão 768, com um total de despesas de 2 milhões e 100. Essa receita aumentou quando nós reabrimos esse serviço. Apesar de a gente já ter conseguido o par... Eu coloquei em uma planilha, se alguém quiser estudar da Comissão de Saúde, o custo geral de uma UTI neonatal. A reabertura dessa UTI neonatal, ela custa 279 mil, que é um custo geral para toda a UTI. É uma base de quanto custa uma UTI neonatal para 10 pacientes. A gente tem a nossa produção de assistência, a produção de procedência, a gente tem o que a gente espera receber do Estado, que a gente vem discutindo, que até muito... Não é muito o valor hoje, porque o Estado está conseguindo agora colocar em dia. mas a gente tem no ano de 2016, por isso que eu vou mostrando aí o histórico deficitário do hospital, nós temos um valor aí da rede de urgência que foi até empenhado e não pago de 800 mil, de 2016. 2016. Agora, em abril de 2019, ele só nos deve 60 mil da rede de urgência, depois a representante do Estado pode confirmar, maio, 200 mil, e a rede de segonha, ela vem com débito de 2018, que chega aí a 136 mil. Então, se eu tiro do 1 milhão e 196, os 800 mil de 2016, e jogo aí só a questão da rede de segonha, eu tenho 396 mil, 875, ainda recebendo o Estado. Isso é com muita transparência e com muita lisura que eu fiz isso. e depois a gente tem o planejamento de investimentos estruturais, porque como que eu funciono? Com essa capacidade toda instalada, no momento de chuva, todos os vereadores sabem, nós somos ameaçados por água entrando na UTI adulto, na UTI neonatal, a gente tem que, isolamos a nossa sala de parto, a gente faz um parto normal lá, muito bacana, nós tivemos que tirar todo o equipamento, piscina, tivemos que tirar tudo, porque era tudo mofado e estragou, então a gente precisa de refazer o nosso telhado, que eu sempre brinco, sem o telhado eu não consigo fazer direito, que tem que começar pelo telhado, a gente precisava de 200 mil, nós gastamos 20 mil com recurso próprio para fazer adequação desses leitos, cinco leitos, nós temos um taque de, esse prédio centenário, ele não tem alvará de corpo de bombeiro, quando eu entrei já tinha um taque do Ministério Público com essa cobrança, esse, até hoje nós estamos trabalhando nesse taque, como é difícil, como é difícil trabalhar com corpo de bombeiro, as exigências são enormes, principalmente para um prestador quebrado sem condições de atender, nós já gastamos em torno de 90 mil e a população através do teledoação que está sustentando essas obras para a gente poder alcançar o alvará, só depois com o alvará em mãos que nós vamos poder fazer as obras e retiradas de telhado, de paredes e tudo. Quando eu cheguei à Santa Casa, para quem conhece, ela estava sem todo, então os quartos estavam quentes, hoje a gente já colocou os todos com a população também, o teledoação trabalhou com a gente em cima de 25 mil. A gente precisa fazer uma reforma da ala com 10 quartos para atender essa reforma da ala 3 e particular. Quem está nos ajudando hoje, eu quero colocar isso porque os médicos estão ajudando nessa reforma. São 10 quartos de particulares que estavam muito estragados e a população indo para esse quarto. Eu sempre, o que eu entrei no hospital e que me deu muito prazer e estranhamento ao mesmo tempo foi saber que o usuário que chega particular para o convênio ou pelo SUS, ele entra pela mesma porta, ele dorme no mesmo colchão que está estragado, ele dorme na mesma cama, ele come da mesma alimentação. Então, nós não temos diferença para o particular para o convênio do SUS. O ser humano que chega ali é tratado da mesma maneira. Mas a gente entende que essa ala 3 ela precisa ser reformada. E ela sendo reformada, os médicos e o laboratório de São Geraldo estão nos dando o quê? Uma TV nova e um ar-condicionado, porque a gente não tinha ar-condicionado nessa ala. E a reforma do telhado, eu estou aí batalhando para ver se eu consigo, a reforma do CME também, a gente precisa ter um convênio de 2016 que foram comprados equipamentos do Ministério da Saúde que precisam ser alocados lá e nós não temos como alocar. A reforma do pronto-socorro e da sala vermelha, nós conseguimos vender um talude, que é um barranco. Então, esse dinheiro é para fazer a sala vermelha e para fazer essa reforma. A reforma da maternidade, a gente tem feito, estamos aguardando o PROSP de 2019, que já foi acordado com os municípios, para a gente poder fazer essa reforma na maternidade. A gente precisa ampliar a rede de gases medicinais, projeto elétrico, construção da ala 4 para atender a Unimed, que a gente pode incorporar uma ala 4 e com isso eu ganho mais 10 leitos para o SUS. E um sistema de informática que o nosso RH exige, porque hoje a gente está trabalhando com a área social, a gente precisa de um RH mais moderno. Então, para a estrutura eu precisaria de 1 milhão e 578. Recursos a serem incorporados na nova receita que a gente já conseguiu. o 100 mil para o IAM, o 100 mil é o incentivo do Estado para a hemodinâmica. O hospital, junto com a micro região, acordou que o hospital não vai usar esses 100 mil só para incentivo, como os outros hospitais usam. Nós vamos usar para atender 40 cateterismos e 10 angioplastias por mês. Nós vamos pagar o profissional na tabela SUS com esses 100 mil. Então, deve sobrar muito pouco para o hospital aqui. O par, que foi aprovado agora, nós vamos receber em torno de 105 mil, que foi uma demanda da região, graças a Deus nós conseguimos, que vinha desde novembro nessa tentativa, e a gente precisa refazer os taques com os municípios. Formiga já fez o taque com a gente, já deve, mês que vem a gente já deve estar recebendo, não é, prefeito? Só a Câmara aprovar para a gente receber os 68 mil para pagar o nosso serviço de ortopedia, e aí a gente vai fazer um taque comedeiros Tapiraí e Bambuí de 29 mil, País, Córrego Fundo, Córrego Danta, Iguatama e Pimenta mais 34 mil. Isso vem para, essa cobertura do taque é sempre para pagamento de médicos para urgência. Foi segunda, não é? Então, já foi aprovado. Então, no final, finalmente, o que nós queremos aqui hoje? Nós queremos do Estado que ele incorpore, reveja a nossa contratualização. Ah, sim, está aqui, desculpa, eu sempre esqueço, mas ela está aqui na planilha. A UND, está aqui, o taque da reforma da UND, que está sendo feita pelo Fórum das Entidades Formigueses. Então, assim, eu fico... E a Associação Mão Amiga assumiu o recurso e a fiscalização. Nós já vamos começar 1º de julho. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Desculpa, está, viu? Mas está aqui na planilha. Olha bem, nós já conseguimos, desde que eu assumi em agosto, nós já assumimos, nós já agregamos valores, nós já agregamos a credibilidade da comunidade, nós já estamos conseguindo recursos com a comunidade, com a Assembleia, com a Câmara Municipal. O que nós precisamos é de deputados que nos assumam. Nós trabalhamos desde 2018, a última emenda que esse hospital recebeu, parlamentar, foi em 2017. Nós não recebemos nenhuma emenda parlamentar. Não há gestão e trabalho de gestor que aguente sem recurso financeiro. A Federação já reconhece já reconhece a emenda parlamentar como um critério do financiamento de cada prestador hospitalar. Nós não conseguimos isso. Uma grande dificuldade, até minha, talvez, por eu não ser de formiga, eu não pertenço à comunidade, eu fui nomeada pelo Ministério Público, então, eu sempre brinco com os políticos da região. É difícil para eu fazer essa conversa política, mas com essa casa, com essa comissão de saúde, eu entendo que é de suma importância. Nós temos lá um prestador em Divinópolis, o São João de Deus, que ele é valiosíssimo como prestador de macro, com a sua alta complexidade. A gente reconhece esse prestador muito importante, mas formiga está ali, aliado. A média complexidade nossa vai toda para formiga. E o que acontece com formiga? Sem recurso de verba parlamentar, a gente não avança. Acabou de sair ontem nos jornais, o deputado Domingos Sávio colocou 2 milhões e 200 no hospital São João de Deus. São João de Deus, quando foi feito o processo de intervenção no processo de São João de Deus, deputado, ele incorporou 800 mil numa resolução do Estado um mês. A resolução já venceu. A diretora lá está negociando junto à CIB, as câmaras técnicas do Estado, a continuidade desse repasse de 800 mil. E eu falo com muita transparência. Você está falando do hospital São João de Deus. De Vinópolis. Presidente, pela ordem, rapidinho, para encaminhar a fala da Miriam, os vereadores resolveram pedir que a mesa desse um tempo maior para a senhora pela explanação, abrindo mão das falas dos vereadores. Apenas dois vão falar no tempo de um. Então, eu queria que a senhora encaminhasse nesse final. A senhora já fala de um dos sentimentos que pode resolver. Mas quais os outros sentimentos? O que a senhora teria de proposta, além, começando com as emendas, o que mais poderíamos buscar nesse entendimento para melhorar a Santa Casa de Formiga? Então, vou voltar para uma proposta técnica. E só complementando o que o Duarte disse, essa questão das emendas é um relacionamento que tem que ter entre municípios e os parlamentares. Concordo. daqui, os dez mais votados deputados de Formiga, nenhum deles está aqui presente. Sim. Então, são coisas que a gente tem que ser bem claras, porque, senão, fica parecendo que a culpa é nossa. Não. Não. Sim, eu quero deixar muito claro. Nós estamos passando isso aqui, essa reunião, é estar ao vivo nas redes sociais para todos os estados, para todos os municípios mineiros. Então, eu acho que essa questão, Miriam, eu estou entendendo aqui que a sua figura lá é como uma interventora, não é isso? A senhora está ali, é, se você só foi designado pelo Ministério Público, a senhora está lá para poder cumprir uma missão. Então, é muito importante que esse relacionamento, ele tem que existir. Como é que o doutor Paulo, lá do sul de Minas, ele fala, não, vou mandar uma emenda lá para o hospital da Santa Casa de Formiga, você não é solicitado, você não é acionado. Então, isso é muito importante, esse relacionamento. E depois eu vou fazer um comentário, porque o que o senhor está falando aqui hoje, eu acho que é muito importante, o senhor está sendo muito precisa, muito, sabe, muito objetiva, faltava só esse aspecto que o Duarte falou, porque para a gente saber o que a gente pode falar, nós estamos começando a pescar parte da conversa da senhora. Como você já falou sobre a contratualização, nós já mandamos elaborar o requerimento que será assinado por todos, pedindo essa revisão da contratualização da Santa Casa com o governo do Estado. Então, alguns pontos nós vamos poder ajudar a caminhar. Outros pontos terão que ser resolvidos internamente, entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, para que ele possa encontrar uma solução e outros pontos nós podemos também ajudar. Então, eu só queria esclarecer essa questão das emendas parlamentares, porque o deputado, quando ele tem, ele faz uma indicação de emenda, ele faz, primeiro, motivado pelo interesse dele, onde foi votado, ele vai mandar as emendas para lá. e, segundo, é pela procura, que tem que existir. Eu acredito que, a partir daqui agora, resta aí aos vereadores, as vereadoras, estão aqui, e eu quero louvar muito a presença aí dos vereadores, sabe, para que ele procure os parlamentares. Tem deputado aqui que teve milhares de votos lá, então é muito importante que ele contribua nesse momento tão difícil que está acontecendo. Pois não, a senhora pode continuar. Então, assim, eu vou ser mais teórica. Pois é, mas, assim, eu estou falando que esse, deputado Carlos Pimenta, esse é um problema que eu enfrentei também. Assim, hoje, é reconhecida a presença de um deputado numa instituição filantrópica. A gente reconhece isso. A ausência dessa emenda gera para nós, em termos de gestão, um problema sério financeiro. Assim, eu estou só reforçando a importância de uma emenda. Não, eu entendi, mas eu quero deixar muito claro isso aqui para mostrar como é que é o processo da emenda. Eu entendi. A emenda não cai do céu, não. Eu sei. Ela tem que chegar no lugar certo por indicação. É no intuito de provocar mesmo aos políticos da região a necessidade disso. Ok. Mas, assim, não me cabe mais falar. Então, o que eu preciso teoricamente, tecnicamente, o que a gente precisa hoje é dessa revisão da contratualização. Aí, eu já teria 93 mil. Concorda, secretaria? E o aporte de recurso estadual por resolução no valor de 240 mil mês. Durante 12 meses, eu, como gestora, me comprometo, todo o meu trabalho, ele é, eu presto conta trimestralmente para o Ministério Público, ele vai acompanhar, eu quero o tratamento igual ao Hospital São João de Deus. E a todos os outros nesse Estado que sofreram intervenção, que receberam recurso mensal na incorporação do seu teto no Estado. Eu sei que isso aconteceu em Teoflotone, eu trabalhei em Caratinga no processo de intervenção, foi recebido o recurso, eu sei que vários outros hospitais, eu estou falando com transparência daquilo que eu sei. E, assim, e por que não, formiga? Nesse momento que eu tenho todo um diagnóstico financeiro e dessa necessidade real. Por quê? Nós não vamos fazer, eu não vou trabalhar, todos me conhecem, sabem que eu vi o SUS nascer, lutei por ele, gosto dele. Aposentei e retornei para trabalhar, para levantar essa instituição. Se eu puder trabalhar e refazer esse hospital com a UTI adulto, com a UTI neo e com a hemodinâmica, e talvez incorporando outros serviços, que maravilha vai ser para a região. Mas, se a gente não tiver sustentabilidade, porque eu mantenho aqui um déficit mensal acumulativo, nós, formiguenses, que cuidam da saúde, vamos ter que fazer uma opção, qual serviço vamos ter que fechar. E, com certeza, vai ter que ser aquele que atende a macro região. Porque é impossível trabalhar com uma sala vermelha com R$ 70,00 a diária. É impossível trabalhar com essa sustentabilidade da rede de urgência, que já garante o incentivo de R$ 200,00, os taques dos municípios, mas eu preciso de mais. O meu paciente, quando ele entra, o nosso médico está aqui presente, o meu superintendente administrativo, a gente comprova isso diariamente. Cada dieta parenteral que entra é um custo elevadíssimo. o hospital tem um gasto de R$ 270,00 com gases, com oxigênio e com medicamentos. Isso está comprovado. E, cada mês, se eu não resolvo esse problema agora, cada mês eu aponto com o problema ali. Eu não estou pedindo fluxo de caixa. Eu não estou pedindo se acontecer do tomógrafo quebrar de novo. Eu não estou falando que eu vou ter um dinheirinho ali para resolver o problema. Estou falando para a gente dar continuidade de assistência prestada hoje. Por isso, a importância dessa reunião aqui, dessa audiência pública. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado a você pela clareza e da exposição. Eu queria indagar, vamos ser assim, bem prático, todos terão oportunidade. Eu vou... Eu quero só encontrar um modelo aqui para a gente poder tirar o maior proveito da nossa audiência. Eu perguntaria se mais alguém da Santa Casa, nós estou vendo aqui, parece que estão presentes aqui o Marcos Antônio Caetano, superintendente administrativo. Marcos, quem é? Marcos. Ah, Marcos. Se o senhor quiser complementar aí a fala da Miriam, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Agradecer a presença aqui, a oportunidade que os deputados estão nos dando aqui de vir cá nessa audiência. Realmente, tudo que a Miriam falou aqui, a Santa Casa está lá aberta 24 horas, sete dias por semana para atender a população da micro e da macro região. Esse déficit aí, ele é difícil mesmo da gente administrar ele mensalmente, mas, assim, com a ajuda de todos aí, a gente vamos conseguir mais essa batalha aí para a Santa Casa continuar nessa luta aí. Obrigado a todos. Muito bem. Também está presente aqui o senhor Yuri Amorim Braga. Está aí presente? Ah, pois não, Yuri. Se quiser complementar alguma coisa, pode dar vontade. Na verdade, eu acho importante só ressaltar da parte médica a complexidade do serviço que a gente atende hoje. A gente não é credenciado ainda, SUS, pela hemodinâmica, mas, com o incentivo do Estado, a gente consegue dar uma vazão para a micro e macro região de hemodinâmica, porque, na região, nós temos só o São João de Deus atuando na hemodinâmica e um hospital só, realmente, não dá conta da demanda. Nós temos a UTI neonatal com 10 leitos que também, na região, nós temos só o São João de Deus. Lembrando que a UTI neonatal é um problema não micro e macro, mas um problema estadual, quando a gente precisa transferir por falta de vaga na UTI. Algumas semanas atrás, nós tivemos que transferir um paciente para Pirapora. Então, a UTI neonatal é um problema estadual, o número de leitos, e ainda temos a UTI adulto com 17 leitos, que dá um grande suporte para a região macro do Estado. Então, acho que é importante ressaltar a complexidade, o número de atendimentos via SAMU, também, da macro região. No primeiro trimestre desse ano, o São João de Deus efetuou aproximadamente 450 atendimentos, a Santa Casa de Formiga em torno de 380, então, nós estamos bem próximos ao número de atendimentos do São João de Deus, e a gente tem uma diferença substancial em aporte financeiro, o que prejudica demais o atendimento da população e a própria sustentabilidade da Santa Casa. Então, só reforçar essa questão. Muito obrigado. doutor Iuri. Vamos passar a palavra para o nosso prefeito, o senhor Eugênio Vilela Júnior, porque é o prefeito municipal de Formiga, pois não, prefeito. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer imensamente ao deputado Lato Bechir por ter aceito, acampado, na verdade, essa ideia, essa sugestão que nos foi apresentada primeiramente pela Milha, para que a gente participasse dessa audiência pública. E, em nome do presidente da comissão, o deputado Carlos Pimenta, cumprimento todos os deputados que compõem a comissão de saúde da Assembleia Legislativa. Aqui nós temos de dez vereadores, o deputado Carlos Pimenta colocou bem, de dez vereadores, a presença de oito, seis vereadores e duas vereadoras. Aqui eu quero agradecer de maneira coletiva a todos que aqui estão presentes. O prefeito Sapim de Pimenta e os representantes da Secretaria de Saúde dos municípios, já que Formiga é sede de uma micro-região que compõe nove cidades, oito além de Formiga, e também da distinta representante da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e também aos servidores da Secretaria de Saúde de Formiga que estão aqui e também outros colaboradores da Santa Casa. Esse momento, deputado, quando eu lhe fiz essa solicitação, foi um pedido de socorro, porque nós, municípios, já chegamos ao nosso limite. e que é também aqui destacar aos senhores deputados a enorme boa vontade do Estado em relação à Secretaria de Saúde, que já cheguei a ponto na gestão anterior de marcar audiência com o Secretário de Estado e ele simplesmente não nos receber. Isso aconteceu. Hoje isso não acontece. Vemos, os seus vir, ajudaram a construir aquele acordo que foi feito com os municípios, que tem dado um fôlego a gente. Os municípios da micro-região que a Miriam já citou, talvez os senhores não entenderam bem, porque ela não quis entrar em detalhes, mas são nove municípios. Todos contribuem, alguns finalizaram o convênio e as suas respectivas câmaras já estão trabalhando a aprovação desse novo convênio. A nossa Câmara aprovou segunda-feira a renovação desse convênio, que é o que a gente chama de TAC. Mas, na verdade, não é um TAC. É um TAC, um convênio de cada município contribui com um real, vai lá votar, vai lá votar. Presidente, cada município contribui com um real per capita por habitante para ajudar nas despesas da Santa Casa. Então, quando eu disse que nós chegamos no nosso limite, é porque realmente chegamos no nosso limite. E, pela explanação sucinta e bastante objetiva da Miriam, os senhores puderam entender a nossa dificuldade e também o nosso empenho, visto toda essa mobilização que nós fizemos aqui, para que a gente trouxesse até os senhores deputados da Comissão de Saúde e também a Secretaria do Estado de Saúde, essa necessidade da contratualização. A Santa Casa hoje tem um déficit em torno de 300 mil meses. E esse déficit é cumulativo. Em cinco meses, é um milhão e meio. Mas nós temos uma firme convicção de que, com a boa vontade da Secretaria do Estado de Saúde, do Governo do Estado, com aquilo que é de competência da Comissão de Saúde, nós entramos um pouquinho na questão das emendas. aos senhores, não precisam se preocupar com isso, pelo menos não por agora, porque a gente quer realmente o apoio político de vocês, a gente sabe que o governo que está começando, que quer acertar, os senhores deputados também querem acertar, nós sabendo disso. Então, a minha fala é nesse sentido, de agradecer a presença de todos, de que a gente possa sair daqui com os encaminhamentos à Secretaria do Estado de Saúde e que a gente possa votar em outra oportunidade para agradecer tudo aquilo que foi encaminhado e efetivamente colocado em prática. o senhor deputado Carlos Pimenta, muito obrigado pela condução dos trabalhos. Obrigado, prefeito, pela sua fala. Vou pedir desculpas, os deputados tiveram que se ausentar. Tem que votar. Estão votando a lei de diretriz orçamentária e vai ser votada agora na parte da manhã. Eu vou passar a palavra ao prefeito de Pimenta, para que possa fazer uso da palavra. Pois não, é o senhor Ailton, não é? Ailton Costa. Bom dia a todos. Deputado, o autor do requerimento, teve que se ausentar, cumprimentar ele, o presidente da mesa, Carlos Pimenta, pela sensibilidade de marcar essa audiência pública em prol da Santa Casa de Formiga e toda a região. Cumprimenta o prefeito Eugênio Vilela, vice-prefeito de Guatama, secretário de País, os vereadores aqui presentes, o Estado presente também. Já foi explanado pela Miriam, e toda a situação da Santa Casa, pelo prefeito também. E o Eugênio também disse a respeito do Estado, que nós passamos com o Estado governador anterior, essa dívida, nós vamos sofrer muito ainda, mas o governo que assumiu tem dado aí atenção muito grande para os municípios, fez o acordo e agora está repassando o normal, que foi o decreto que foi baixado do governo anterior, e tudo o que ele prometeu na campanha está fazendo, é um grande gestor, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho em prol de Minas Gerais. e como a Miriam falou, da Santa Casa, nós estamos ali, a cidade de Pimenta não é diferente, sempre usou a Santa Casa, nem muito bem servida, mas, como foi falado, onde você tem só a despesa e não tem a receita, chega um ponto que não tem jeito mais de conduzir os trabalhos, mas é isso que eu queria falar, para organizar a Câmara de Vereadores aqui presente, tem que unir forças mesmo com o Executivo para que apresente novas soluções, como o deputado falou também, os deputados que foram votados não só em Formiga, na região, a gente tem que correr atrás, somar forças para pedir emenda para a nossa Santa Casa, que é de toda a região, então, estamos sempre juntos, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ailton. Eu vou passar a palavra ao senhor secretário municipal de saúde, para que ele possa também fazer uso da palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos presentes. A minha fala é no sentido de coadunar e assentir com aquilo que a Miriam falou e que o prefeito Eugênio Villela falou sobre a necessidade de estarmos do lado da Santa Casa e a importância dessa instituição para a região. Nós falamos aqui de micro, mas temos que falar também de macro, que a Santa Casa, ela serve como suporte para mais de um milhão e cem habitantes, que é a nossa macro Divinópolis, atendendo o TI, o TI-Nel. Então, é de extrema importância, é um equipamento que cobre, presidente, um vazio assistencial que temos na região e gostaria de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e, junto com os nobres deputados, vereadores, prefeitos, buscarmos uma solução junto ao Estado para a Santa Casa de Formiga. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Bom, nós temos aí até um quórum bastante expressivo aqui da Câmara Municipal. Preciso aprovar alguma coisa? E, prefeito, vamos aproveitar a oportunidade. O que é urgência já está tudo aprovado. mas eu falo assim, mas não é brincando não, mas realmente é uma importância muito grande essa interação entre Câmara Municipal e Poder Executivo. Nós estamos vivendo aí um momento de completa exceção na área da saúde pública. A gente entende que o governador Romeu Zema, no início do seu governo, ele passou por, ainda passa por grandes e sérias dificuldades, mas ele tem tido aqui na casa um ambiente extremamente favorável para que ele possa estar cumprindo aí as suas determinações, as suas compromissos de campanha, mesmo compromisso como governador. E essa comissão, ela teve, durante os últimos quatro anos, um papel de muita, mas de muita fiscalização. foi dito aqui pelo prefeito lá de Pimenta, mas eu concordo absolutamente com ele. O ex-governador, ele acabou com a saúde pública aqui do nosso estado. A situação foi uma situação desesperadora. Nós temos aí uma dívida monstruosa com os municípios. O que o senhor prefeito fala desse acordo que foi feito foram alguns acordos na área de repasse de ICMS, de IPVA, essas coisas todas. Mas o cerne da questão, o grosso da questão, ainda não tocou na ferida, não. É a dívida que o estado tem na área da saúde com os municípios. Eu não sei quanto é, mas eu tenho certeza absoluta de que o estado de Minas deve ao município de Formiga, só na área da saúde, mais de 15 milhões. É próximo disso, bem próximo. É mais ou menos isso aí. Imagina 15 milhões de reais nas mãos. Lá de Pimenta também deve ser uns 10, não é, prefeito? Se me permite. Pois não, prefeito. Mas grande parte dos deputados aprovaram tudo que o ex-governador quis dar o calote na saúde. Eu estou falando pela Comissão de Saúde. A dívida com os municípios é grande, mas a metade dela usou na lei Candir, que vai ser um prejuízo muito grande para todos os municípios. Eu concordo com o senhor, mas não vou entrar nesse campo político, não, mas eu estou falando mais nas questões técnicas. E nós é que fomos folados vivos durante quatro anos aqui na Comissão de Saúde, mas denunciamos o que tinha que ser denunciado e fizemos, procuramos parcerias com os poderes constituídos, o Ministério Público. Eu tenho um respeito enorme pelo Ministério Público, mas eu tenho uma frustração com o Ministério Público na área da saúde, que é uma coisa impressionante. Eles têm dois pesos e duas medidas, infelizmente. Se qualquer um dos senhores, os dois aqui, o prefeito, ou mesmo o gestor da Câmara Municipal, que não cumprir as determinações constitucionais, vocês caem, certamente, no balaio da ficha suja. Fiquem inelegíveis. E não estou falando de não cumprir a grande porcentagem, se eu só não cumprir 14,99%, não cumprir os 15%, eu só estou uma bomba no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas teve a coragem de aprovar agora, no ano passado, esse ano, as contas de 2017 do governador, sabendo que, em 2017, o governo, que deveria estar investindo 12%, só investiu 6,5% dos recursos do Estado na saúde pública. porque o ano passado foi pior. Ele deixou de investir 60%, foi investido pouco mais de 40%. E passou as contas lá do governador com ressalvas. E isso não acontece com as prefeituras, não. Eu quero chamar a atenção da presença importante dos secretários municipais de saúde, na pessoa do Eduardo, que é o presidente do COSENES, que é um parceiro, tem uma cadeira cativa aqui na comissão. e nós seguramos. O Conselho Estadual de Saúde é uma vergonha. Eles referendavam tudo. É o Conselho Chapa Branca. Esse ano, eles mudaram um pouco o comportamento, porque o Partido dos Trabalhadores não estava no poder, eles mudaram o comportamento. Mas também é outro problema deles lá. Não vou nem entrar nessa área, não. Mas vou mostrar a vocês a dificuldade que nós estamos vivendo. O Tribunal de Contas agiu dessa forma. O Ministério Público foi de uma omissão enorme na área da saúde. Nas grandes discussões, nós não tivemos presente a presença dos senhores promotores de justiça. Enfim, então as coisas aconteceram. O grosso da dívida do Estado com os municípios é na área da saúde. E nós não vamos aceitar. A reação da Comissão de Saúde foi apresentar um projeto de lei que vai ser votado agora, esse ano, estabelecendo que o máximo que o governo pode deixar empenhado em restos a pagar de um ano para o outro é 15%. Nós estamos chegando à média de 50%, 55%. Isso reflete profundamente lá na ponta do sistema. As pessoas que perdem as suas vidas na porta do hospital, não têm remédio, não têm direito a nada, e, infelizmente, muitas vezes a culpa cai em cima do vereador, da vereadora, cai em cima do prefeito e em cima do secretário municipal de saúde. não sei como é que vocês estão dibrando aí os oficiais de justiça, porque a judicialização está um trem terrível. Então, nós, só para mostrar esse clima que nós estamos vivendo, e vamos fazer o possível. Nós temos aqui mais de 180 pedidos de audiência pública para poder analisar o hospital e o hospital daquilo. E, através do OBESI, ele teve uma presença muito forte, uma insistência muito grande. Nós estamos ouvindo e nós vamos fazer, ter o mesmo comportamento que tivemos com o Hospital Santa Rosela, lá em Tioafrotone, que é o único hospital que atende todo o médio, alto e baixo de Equitinhonha e a região do Mucuri. E agora está começando a chegar. Então, pode ter certeza de que nós vamos agir muito forte aqui, porque, para nós, o Hospital de Formiga tem uma importância fundamental. Não é um hospital, vamos dizer assim, muito grande, são 105 leitos, mas é um hospital enorme em questão de importância para aquela região. Eu tenho um primo que é médico lá em Formiga. Eduardo Câmara. É, o Eduardo Câmara. Meu compadre. Ele me ligou ontem umas 50 mil vezes. Ô, Carlos, ajuda lá. Nós vamos ajudar, sim. Ele é o nosso servidor. Ah, que bom, que ótimo. Bom, então, eu estou muito feliz com essa reunião e eu queria passar a palavra aos dois vereadores designados. Eu queria só que o senhor se identificasse no microfone para efeito de gravação, mas as nossas reuniões estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal das redes sociais, pelo YouTube, para quase, para o Brasil todo. Então, com a palavra aos nossos vereadores de Formiga. Obrigado. 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 Eu inicio aqui agradecendo a Comissão de Saúde Pública aqui da Assembleia e muito feliz com a fala última do presidente, deputado Carlos Pimenta, quando ele reforça e garante e reafirma a importância da Santa Casa para toda uma região. obviamente que, ao ouvi-lo anteriormente com relação às emendas, eu me preocupei um pouco, mas agora eu estou muito contente com a sua última fala, deputado. de fato, o político, no caso dos parlamentares da Assembleia, claro que as suas regiões, as suas cidades, esse olhar mais apurado, mais refinado, de fato, ele existe mesmo. mas agora o senhor preencheu aquilo que não contentava o meu coração, de que, de fato, a Santa Casa é importante, e ela é importante, sim, não só para uma cidade de Formiga, para uma região, aqui já foi falado sobre a macro-região, salvar vidas, não tem preço, não tem voto, não é verdade? muito obrigado, e, de fato, espero que esta comissão leve para o governo, leve para esta Casa os anseios de uma região toda. Cumprimento aqui o secretário da nossa cidade, representando o Estado também. Nós fizemos parte, em 2015, de uma intervenção judicial na Santa Casa. Trabalhamos muito. Fomos bem recebidos pelo secretário da época, o doutor Fausto, o doutor Alzira. Nós construímos um caminho. Obviamente que nós deixamos, porque existia um tempo a ser cumprido, e aqui estamos novamente. E olhando para a senhora, jovem ainda, e sabe, similita na área da saúde, sabe da importância para o Estado da Santa Casa. Não é só para a região de Formiga, é para o governador do Estado de Minas Gerais. É para o Estado de Minas Gerais. A Santa Casa, indo bem, atendendo o seu povo, a sua região, é o governo do Estado que ficará, de fato, responsável por esta grandeza, esta evolução, o serviço da Santa Casa. Então, leve ao governador, ao secretário, e à senhora também as nossas boas-vindas. Muito obrigado. Aos prefeitos que aqui estão, vice-prefeito, ao nosso prefeito da cidade de Formiga, aqui à Miria da Santa Casa, uma aluarte aí do serviço de saúde pública, aos vereadores que aqui estão. De fato, quando o presidente da comissão fala deste número de vereadores da nossa cidade, oito dos dez vereadores, presidente, as vereadoras, presidente Peruca, Marcelo, Flávio Martins, Vilce Marques, Joyce Elvarenga, Flávio Couto, assessora do vereador Sandrinho Dalupe, que não pôde estar presente, mas está aqui, é do Mauro César, e o prefeito aqui também, os servidores, funcionários da Santa Casa, que, de fato, são pessoas que promovem a saúde, mesmo o presidente, deputados, muitas vezes recebem em dia o seu salário, porque, de fato, há este atraso, há contragosto da administração, mas fazem saúde com muita qualidade, com muito zelo, aos servidores da Secretaria de Saúde, que aqui os vejo também, sempre solistos aos anseios da comunidade. Eu vou finalizar, porque o que nós queremos aqui, de fato, é o que nós já conseguimos. O deputado Duarte Vestino, muito obrigado, viu por aceitar aí o pedido do nosso prefeito, nosso também, para esta audiência de suma importância, a sua cidade é nossa vizinha, somos co-irmãos, e nós contamos com o senhor. Quando o presidente disse ali, a respeito das emendas, da votação, eu fui candidato a deputado, como o senhor sabe, mas, infelizmente, nós não temos, não conseguimos o êxito para estarmos aqui com os senhores. Mas nós contamos com esta casa, porque, independente se a nossa região tem um deputado aqui, a comissão, ela deve abarcar, e eu sei que os senhores compreendem isso, ela deve abarcar todos os assuntos de saúde pública do Estado de Minas Gerais. E os senhores são responsáveis para isso. Eu os vejo aqui, com os olhares para nós. Precisamos dos senhores. A Santa Casa precisa, o nosso povo precisa, a nossa região precisa. Aqueles que, quando estão no leito de hospital, como já foi dito aqui, e o presidente da comissão é um médico, é vocacionado para salvar vidas, como os senhores também. Quando estamos neste momento, precisamos de ter uma atenção. Ao chegarmos na porta da Santa Casa, é preciso que alguém abra aquela porta e tenha um leito para nos receber. E, de fato, a Miriam apresenta aqui. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que participo de uma audiência nesta casa, ainda mais com um assunto tão importante que é a saúde pública. Nós estamos olhando para os senhores. A nossa região precisa, o nosso povo precisa. O Estado de Minas Gerais precisa de uma Santa Casa à altura de Formiga e de região. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Pois não. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Alô. Antes do senhor passar a palavra para o vereador Mauro César, as palavras do vereador Cabo Cunha, realmente fazem todo o sentido. Desde o momento que nós recebemos o prefeito e o fizemos sem nenhum cunho político eleitoral, nós temos uma responsabilidade. O deputado anda no Estado todo, ele tem que trazer para cá todos os problemas. Agora, quando é de uma Santa Casa, da envergadura e da responsabilidade que é de Formiga, nós não estamos falando de Formiga, porque, senão, os prefeitos dos outros não estariam aqui. Então, o sentimento nosso é de ajuda. E eu queria só anunciar, Monique, eu sei que a senhora vai ser a última a falar, vai ouvir todas as situações, mas eu fiz aqui um requerimento, o tempo que a senhora vai levar as reclamações, as nossas solicitações, para o secretário. Eu estou apresentando um requerimento que eu quero uma audiência desse grupo com o secretário. Após receber da senhora todas as recomendações, nós queremos uma visita à secretaria, com todo respeito à senhora, a senhora vai levar, mas nós queremos discutir com o secretário a realidade que Formiga está vivendo. Até porque o próprio governador, ele tem interesses maiores nessa região, da qual ele é, ali de Araxá, que componho aquela região. Então, com todo respeito, a senhora vai levar as solicitações, vai discuti-las, e eu vou pedir ao presidente, para aprovar esse requerimento, combinar com o prefeito, com os vereadores e representantes da região, uma ida nossa lá na secretaria, porque a situação é de urgência e não pode ficar aguardando. É só para colocar essa realidade para a senhora e para os presentes aqui. Obrigado, presidente. Bom, com a palavra o deputado, o vereador Mauro César Alves de Souza. Obrigado, presidente. Iniciei as palavras, cumprimentando aqui o deputado estadual Duarte Bechir, meu amigo de longa data, eu que tenho muito respeito por ele, um dos grandes líderes da política mineira. Obrigado, Mauro. Aqui, eu iniciei também cumprimentando o meu prefeito Eugênio Vilela, tão sabiamente trouxe ao tema, ao bojo desta Casa Legislativa, a importância que a nossa Santa Casa tem dentro do cenário mineiro. A Miriam, gestora da Santa Casa, no qual eu cumprimento os demais, a excelência com que ela tem, com todas as dificuldades, gerido, essa que eu não posso chamar só de uma Santa Casa, uma cidade. Tamanho é a envergadura que essa instituição tem e a importância que ela representa para os 58 municípios referenciados e o público referenciado de mais de um milhão de pessoas que a Santa Casa atinge. Chegando aqui, meu amigo, o deputado Carlos Pimenta, amigo de longa data, desde o governo Itamar Franco, deputado Carlos Pimenta, médico da cidade de Montes Claros e que está aqui no seu sexto ou sétimo mandato, não é, deputado? Sim. E sempre brilhando aqui, honrando o estado de Minas aqui com seu mandato e com seu trabalho. Bom, a dificuldade da Santa Casa já foi explanada aqui sobre todos os aspectos. É necessário, sim, que os pontos com os quais nós temos abordado e deixado claro aqui, eles sejam realmente levados. E aqui a casa, se é a caixa de ressonância do estado de Minas Gerais, é onde nós trazemos as nossas preocupações dentro do Parlamento Mineiro para que possamos, então, transformar o que é sonho, o que é dificuldade, em realidade, em atos concretos. esperamos que daqui saiamos, como muito bem disse o deputado Duarte Berchir, que possamos, através da representante do secretário do Estado da Saúde, trazer essas questões a ele, discuti-las, e, mais do que discuti-las, e trazê-las a ele, transformá-las em realidade, em atos concretos. Porque é necessário, sim, que não só a formiga, mas é um público referenciado, é uma situação regional com a qual nós não podemos deixar de deixar a Santa Casa de atender aquilo que é o principal objetivo dela, que é salvar as vidas. Para vocês terem uma ideia, a Santa Casa tem tanta importância que a Santa Casa hoje, se ela deixar hoje de existir dentro da cidade de Formiga, ela traz um prejuízo para um público de mais de 2 milhões de pessoas aqui, que utilizam a Santa Casa como referência e co-referência regional. Quanto à questão das emendas parlamentares, levantada, muito bem levantada pelo deputado Carlos Pimenta, há que, sim, que se ter um envolvimento, sim, porque, nos casos dos deputados estaduais, agora, sim, que com o orçamento tem positivas, as emendas aumentaram, mas, até então, cada deputado estadual tinha cerca de 1,5 milhão de emendas parlamentares para atender as suas bases. Não é como os deputados federais, que têm 15 milhões de emendas, para que possam realmente atender de forma significativa as suas bases. Eu mesmo, diante de gestões anteriores, através do senador Anastasia, o deputado federal Zé Silva e o deputado estadual Gustavo Aladave, que está entre os 10 votados na cidade, pede desculpa por não estar presente, porque, como presidente da CPI, está em Brasília, hoje a CPI de Brumadinho, tratando a CPI de Brumadinho, junto com o deputado Zé Silva, que é o vice-presidente nacional da CPI de Brumadinho, por isso, justifica a ausência como um dos 10 deputados mais votados do município de Formiga. Nós temos, sim, 430 mil em conjunto dos três de emenda, mas a não aplicação, não é, Miriam, das gestões anteriores, obrigou agora que esse recurso e mais um pouco de recurso seja devolvido à União por meio da GRU, da Guia de Recolhimento da União, sem a devida utilização. A Santa Casa já tem as suas dificuldades, as gestões antigas, ao invés de aplicar o recurso tão suado das emendas parlamentares, que nós bem sabemos a dificuldade de se destinar uma emenda parlamentar a uma entidade, falo porque acompanho a emenda parlamentar, sou ex-funcionário dessa casa, desincompatibilizei daqui em 2008, quando discutei meu primeiro mandato de vereador e estou até hoje no terceiro consecutivo, e a gente sabe o que é trabalhar aqui e trabalhar em Brasília na busca das emendas parlamentares, naquilo que ela traz e ela transforma aquilo que é necessidade em realidade. Mas eu também admiro a administração municipal que, mesmo com todas as dificuldades, não tem se negado em momento nenhum a ser parceira dentro do município e dentro da Santa Casa nas questões de saúde. Segunda-feira mesmo, não só as questões da Santa Casa, mas como questões de saúde, nossa Câmara Municipal aprovou quase 2 milhões de reais de recursos voltados à aplicação dentro da saúde no município, dentre elas, recursos oriundos de emendas parlamentares que foram aplicados para objetos específicos. Mas o necessário é que tenhamos pessoas como vocês da Comissão de Saúde, como o deputado Duarte Bestir, que também acatou o pedido do prefeito Eugênio Vilela e trouxe ao bojo dessa importante comissão permanente para que nós possamos levar aqui o sofrimento, as dificuldades com as quais a nossa Santa Casa tem enfrentado. E com a união de vocês, com a força e o prestígio de vocês, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, nós possamos unir as forças entre o Poder Legislativo Municipal, entre os prefeitos da nossa região, entre a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados, para que nós possamos salvar essa importante instituição que é referência dentro do Estado de Minas Gerais. aí eu lhe peço, como representante da Secretaria Municipal de Saúde, se passamos os quatro anos sem dar a devida importância para essa questão tão importante que é a saúde, é página virada, que olhemos pelo retrovisor e esqueçamos esse passado tenebroso, que olhemos agora em diante, que através dessa gestão de mãos dadas com os homens e mulheres de bem, possamos trazer novamente essas questões importantes, que são tão importantes e caras à causa do povo mineiro, tão importantes e caras à causa do povo formiguense, que é a saúde para todos, é saúde para todos nós. Obrigado, presidente, e que saiamos aqui dessa importante audiência legislativa dessa casa com a certeza que os objetivos serão alcançados. Parabéns mais uma vez deputado Duarte Bechir e deputado Carlos Pimenta por honrar esse Parlamento Mineiro. Obrigado. Muito obrigado, vereador, pelas suas palavras. Bom, nós temos aí três representantes de municípios que aqui estão e que eu gostaria de ouvi-los também. Mas deixa eu só esclarecer um ponto aqui. Parece que não tem nenhuma polêmica, não, mas é com relação à questão das emendas parlamentares. Eu quis dizer e estou repetindo de que isso aí é mais a questão de um relacionamento. Nós estamos ali votando, talvez, o projeto mais importante do primeiro semestre, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Após a votação, me parece que a Assembleia já entra imediatamente em recesso, a partir da semana que vem, mas eu repito, esse relacionamento é muito importante. O vereador procurar o deputado que foi votado, conversar com ele, sensibilizá-lo da importância, o senhor prefeito, os dois prefeitos que aqui estão, porque essas emendas, elas não pertencem ao deputado. É toquia para a gente para repassar mesmo para a frente. E nós temos aqui companheiros que sempre atenderam com muita presteza, com muita responsabilidade. Então, repito, é muito importante que procurem o parlamentar para que o parlamentar possa já programar para o ano que vem, porque esse ano já não será mais possível. As emendas, elas foram indicadas em abril desse ano, serão pagas uma parte desse ano, embora sejam impositivas, o governador parece que está chegando a um acordo de pagar metade desse ano, desse ano, a metade desse ano é metade no início do ano que vem e as do ano que vem vão ser pagas também até o mês de julho, por ser o ano eleitoral do ano que vem. Então, veja bem, como é que é a importância. Está ligada para o deputado, conversa com ele, eu tenho certeza de que ele vai ficar sensibilizado como foi dito aqui, a importância que o hospital tem para toda uma micro região. É mais de um milhão de pessoas que precisam desse hospital, que não tem outra porta de entrada. É importante que o município também se disponha a ajudar. Eu sei que os prefeitos, como diz lá no Norte de Minas, estão vendendo um almoço para comprar a janta, mas, mesmo assim, com toda dificuldade, eu tenho certeza com a parceria da Câmara, os prefeitos estão dispostos a cooperar, todos cooperam, eu tenho certeza que os prefeitos da micro região irão cooperar. Eu queria passar a palavra, antes de passar a palavra aos deputados e a nossa representante da secretaria, ao senhor Cristian Gonçalves, que é vice-prefeito do município de Iguatama. Pois não, Cristian? Saúdo a todos aqui presentes, vossa excelência. E registrar também a presença do deputado André, André Quintão, que acabou lá a votação, ele veio para cá. Isso aí, de fato, a Santa Casa, ela representa muito para nós, nós, como município, usamos dos serviços deles ali, hoje nós estamos com algumas dificuldades também, Miriam, porque temos ainda uma demanda reprimida no nosso município que precisa ser atendida e nós sabemos o motivo pelo qual não estamos tendo esse êxito completo devido à situação que está sendo apresentada aqui e dizer que realmente assim, os senhores têm um papel fundamental para ajudar o nosso município, para ajudar a nossa região. E o que tenho a dizer é que a partir de hoje estarei pedindo a Deus que dê aos senhores mais saúde e inteligência a cada dia para nos ajudarem aí nessa empreitada tão árdua, mas que é tão importante para o nosso município, como o Iguatama, também para a nossa região. Então, a Santa Casa, ela não é importante só para a Formiga, ela é importante para a região toda, para o nosso município também, porque nós fazemos parte dessa história e relembrá-los que, de fato, como vice-prefeito, têm acompanhado as contas do município também. Quando nós dizemos aí uma per capita de um real, talvez pode parecer um valor muito pequeno, mas os municípios estão sufocados, estamos sem dinheiro. E, Vossa Excelência, bem disse aí, foram negociadas aí as cotas de IPVA e CMS, mas a saúde, ninguém falou disso. Soube até que alguns empenhos foram cancelados. e nós estamos sufocados, precisamos realmente desses recursos. Então, que esse trabalho realmente vá adiante e que esse pleito aqui, essa solicitação, ela possa, de fato, trazer frutos benéficos ali para a Santa Casa, consequentemente, para a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristian. Eu passo a palavra... Eu peço licença, nós vamos nos ausentar um minutinho, mas o assunto também é Santa Casa, outra vertente, nós temos, vamos nos ausentar um minutinho. Dá licença. Perfeitamente. Nós passamos a palavra à senhora Adriana Michele da Silva, gestora do município de Bambuí. Bom dia a todos, bom dia a todos os deputados. Quero deixar aqui reforçar o quanto a Santa Casa é importante para o município de Bambuí, ao qual o município de Bambuí nós temos um hospital, mas não temos grande suporte, esse suporte é nos dados da Santa Casa de Formiga. Deixo aqui o meu apelo, que vocês façam o melhor para que possa ajudar a Santa Casa a se manter de pé, que o serviço é muito importante para nós. Muito obrigada. Obrigado a você. e com a palavra o senhor Luiz Augusto da Silva, secretário municipal de Saúde de País. Boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado André Quintão, um deputado presente na cidade de País. Cumprimento os demais da mesa. Agradecer ao prefeito Eugênio pelo convite e pela atenção que ele está dando à saúde da nossa microrregião. Isso é muito importante para nós. Também quero cumprimentar a Miria da Santa Casa e, através dela, cumprimento a todos que estão ali atrás, que são também um time muito forte, que nos ajuda muito no dia a dia. E quero dizer o seguinte, que tivemos algumas melhorias depois da gestão, essa nova gestão, que é muito atuante, até no sentido de humanizar o trabalho e conversar com a microrregião. Sabemos das dificuldades e as dificuldades se encontram devido ao momento que a gente está passando. O Estado nos deixou realmente numa situação muito complicada. Desde 2016, nenhum município recebe nenhuma verba do Estado relacionada à saúde. Saúde em casa já não se fala mais nisso. A gente está preocupado também, o governo atual, a gente sabe da dificuldade, mas, até agora, não foi apresentado nenhum projeto, nenhum plano de governo relacionado à saúde, falando de uma questão financeira. Isso nos preocupa muito porque as nossas portas não se fecharam nem um dia, estamos todos os dias atendendo a todos com muita dificuldade. Quero ressaltar também a importância que foi o SAMUR no nosso município, que foi, desde 2017, tem nos ajudado muito e melhorou muito a nossa urgência e emergência naquela região. Nós estávamos sufocados e isso é um trabalho que tem que ser ressaltado em nome do José Márcio, que é o presidente do SAMUR. Quero também salientar isso aqui. E dizer também que nós precisamos agora realmente da ajuda do Estado, porque, como já foi falado aqui, os municípios já têm um TAC com formiga, que é o equivalente a R$ 132 mil mesmo, R$ 1,00 per capita. E isso já dificulta muito o município, porque nós todos temos hospitais, pequenos, mas todos de recurso próprio, e isso dificulta muito também ao prefeito fazer mais, porque já estão pegando várias responsabilidades que seria do Estado. Uma delas é a judicialização de medicamento que ninguém mais suporta. Todos os municípios estão ficando com essa conta todo mês para pagar, e isso realmente está dificultando muito o trabalho dentro do município. E também, para finalizar, eu quero dirigir aos senhores e realmente pedir uma atenção a essa audiência, agradecer já a oportunidade de estarmos aqui, e dizer que, como foi falado aí, a gente realmente tem que procurar os deputados que são votados na nossa região. De certa forma, eu concordo com essa fala, mas, quando se fala de saúde, nós temos que ter um olhar além, além de votos, além de tudo, porque é na hora da urgência que o pessoal bate na nossa porta e a gente sofre junto com eles sem ter o que fazer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz Augusto. Eu passo a palavra ao senhor presidente da Câmara Municipal de Formiga, Evandro Donizete. Boa tarde a todos. Desde já que eu quero só fazer o agradecimento, para amenizar aqui aos novos colegas vereadores, ao nosso prefeito, Eugênio Villera, à nossa gestora da Santa Casa, senhora Miriam, e todos os presentes. E, por amenizar aqui, ao deputado Arte Bechir, pelo empenho que está na nossa região, da nossa Santa Casa. Parabéns, deputado, pelo tão pouco tempo que o prefeito sentou com vossa excelência e já providenciou essa audiência para a gente poder discutir os problemas da nossa Santa Casa. E a todos os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde, ao deputado presidente, e a todos. E agradecer por estar aqui hoje discutindo o interesse da nossa cidade, que é o interesse da nossa população, não é o interesse de todos nós que estão aqui, mas da nossa população que é sofrida no dia a dia, quando tem a necessidade de ser atendida na Santa Casa. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Então, eu passo a palavra à Monique Fernanda Félix Ferreira, que é diretora de Políticas e Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde. Saiu? Então, eu vou passar a palavra aos deputados inscritos, primeiro deputado inscrito, coronel Henrique. Poderá usar a palavra, por gentileza. Senhor presidente, muito bom dia. Em nome do senhor, cumprimento os demais deputados presentes, senhor prefeito, de Formiga, Eugênio, que eu tive o prazer de conhecer, mas já conhecia de nome, cumprimento os demais autoridades presentes, e, especialmente, também, empresário, deputado Carlos Pimenta, eu tenho um DNA nesse problema. Eu acompanho a competência da minha prima, Miria, como gestora na saúde há muito tempo. Vim aprendendo com ela isso desde o tempo em que eu era também gestor na saúde do Exército Brasileiro. eu sou médico veterinário, fui gestor e diretor de um hospital veterinário militar na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende durante 22 anos. Então, conheço muito bem essa problemática nos conceitos da nossa saúde única, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão interligadas. Então, essa problemática da saúde é muito cara para mim. e nesse momento se reveste de especial importância justamente prefeito, vereadores de Formiga, vocês têm e essa audiência pública certamente é uma demonstração da escolha da gestora que vocês têm em Formiga. Porque isso é trabalho de liderança e uma liderança é conquistada. E nesse pouco mais de dez meses de trabalho da Miria na frente da Santa Casa de Formiga, ela vem compartilhando comigo os seus problemas, o problema do teto quando a chuva cai, não é, Miriam? De fazer uma tentativa de verba de emenda parlamentar de alguns deputados federais. Eu que estou completando essa semana, agora, o meu quinto mês de mandato, já me coloquei sempre à disposição da Miria e das autoridades de Formiga para esse auxílio e especialmente para fazer valer o que todos os senhores e senhoras já disseram aqui. Aqui é a casa do povo de Minas Gerais. Independente dos votos, eu falo que essa experiência política, eu fui votado em 707 municípios de Minas, eu sou um deputado completamente atípico no meu perfil, então eu vou, como eu ouvi aqui, eu acho que a saúde, ela não tem voto, a saúde, ela não tem cidade, ela não tem micro-região. Todo mundo está precisando. Eu tive oportunidade de anteontem visitar dois hospitais na cidade de Ponte Nova, visitei hospitais na cidade de Viçosa, visitei hospitais na cidade de Barbacena, em Juiz de Fora, estou rodando essa Minas Gerais porque o meu projeto sempre foi um projeto de Brasil. Eu estive fora do meu estado nos últimos 30 anos, servindo ao Exército Brasileiro e hoje eu retorno para servir nas montanhas de Minas e fazendo valer mais uma vez essa contrapressão tão necessária e tão salutar junto ao nosso Executivo. Está aqui uma representante do Secretário de Saúde, eu já louvo e elogio e me compactuo com o senhor, apresado deputado Duarte Bechir, se preciso for, o senhor me avisa, nós vamos juntos no Secretário de Saúde, porque eu acho que o papel do deputado é esse, é fazer valer o poder legislativo nessa inter-relação tão equilibrada que deve haver entre o Legislativo e o Executivo. E nessa Casa, às vezes, os políticos tão demonizados na imprensa é porque as pessoas não sabem o efetivo trabalho que acontece aqui nas 24 horas do dia e em trabalhos anônimos em cada comissão e dessa comissão eu sou membro suplente, vejo o trabalho que o nosso presidente Carlos Pimenta desenvolve trazendo todos os temas atinentes à saúde dos nossos 853 municípios de Minas Gerais. Então, a minha palavra é de solidariedade, é de apoio e de entender muito bem que esse papel que vocês têm aqui hoje tem uma liderança firme e contem comigo, eu sou mais um soldado nessa luta de vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia. Obrigado, coronel Henrique. O Henrique, ele é mesmo suplente aqui da Comissão de Saúde, tem uma gratíssima revelação na Assembleia, sua posição sempre coerente, muito firme, isso para nós é muito importante saber que a gente o tem aí não só no seu trabalho, mas também na Comissão de Saúde. Obrigado, viu, Henrique. com a palavra o deputado doutor Paulo. Bom dia a todos presentes, cumprimentar o presidente Carlos Pimenta da Comissão de Saúde, cumprimentar também em especial o deputado Duarte Bechir pela iniciativa de trazer a discussão nessa casa e cumprimentar naturalmente todos os atores envolvidos, os prefeitos aqui presentes, os vereadores, os gestores de instituição de saúde, Santa Casa, no caso específico aqui da cidade de Formiga, os servidores, todos estão nessa manhã empenhados num propósito único, cuidar da saúde dos mineiros independente da região geográfica. Eu, particularmente, tanto quanto nossos colegas aqui, tenho a medicina como profissão, já há mais de 20 anos formado, 20 anos formado, e eu tenho um conhecimento da... Essa questão trazida aqui hoje, sobre a questão das Santas Casas, dos pequenos hospitais, ela é uma questão de todo o estado de Minas Gerais. Eu vivo na região do sul de Minas, especificamente na cidade de Pouso Alegre, da qual a minha terra é natal e sou médico lá na cidade, e nós sabemos das dificuldades. Lá nós temos um hospital de grande porte, de alta complexidade, e que tem os mesmos problemas das Santas Casas da região. E nós estamos passando um período muito difícil especialmente nas menores cidades, que os pequenos hospitais de Santas Casas estão com dificuldade muito grande de viabilizar o seu funcionamento. Inclusive, no sul de Minas, temos várias cidades que hospitais, especialmente as Santas Casas de Filantrópia, estão fechando as portas. E esse contingente de pessoas que devem e têm o direito de serem assistidas no município são deslocadas para as cidades maiores, tendo toda a dificuldade de logística e agravando ainda mais a problemática do paciente. Eu penso que as Santas Casas, de uma forma geral, elas têm dois grandes problemas que fazem com que elas tenham dificuldade especialmente financeira. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a dificuldade de repasse e as contratualizações e o extrapolamento que existem por parte do Estado em especial. Nós temos informações recentes que do governo federal os repasses estão mais atualizados. E o governo do Estado, infelizmente, não está diante de governos anteriores, sem citar A ou B, que é um problema do Estado de Minas Gerais. E eu fico feliz. E o segundo ponto que eu observo é a má gestão dos recursos poucos das Santas Casas. E, no caso de Formiga, eu fico muito feliz em conhecer aqui a dona Miriam, a senhora Miriam, pelo seu desprendimento, e pelo seu conhecimento de causa. Acho que isso é muito importante. Nós não podemos colocar para tomar conta de um hospital quem não tem o mínimo de entendimento de gestão. E não necessariamente precisa ser médico. Não é isso? Então, eu penso que em Formiga, nós estamos, a cidade de Formiga está muito contemplada com o seu trabalho, pela sua experiência, pela própria forma que a senhora passou os problemas da Santa Casa, com uma certa, um grande conhecimento de causa do assunto. Isso é fundamental, porque, se não tiver uma boa gestão, mesmo com recurso em dia, a gestão não vai para a frente. E o nosso papel aqui, enquanto deputado, é fazer a ponte entre as cidades, entre os prefeitos, vereadores aqui, porque a população bate a porta, é do prefeito, é do vereador, eles não têm entendimento de que, e nem tem que ter nesse momento, de que a função é recurso do Estado. Então, nós, enquanto deputados aqui, podemos ter certeza, prefeito, vereadores, gestores de Santa Casa, que, independente do município, eu cuido lá da nossa região do sul de Minas, mas nós estamos aqui apresentando todos os mineiros, e nada impede de um de nós estar passando por Formiga e ter que utilizar o serviço do hospital. A saúde, ela é geral, é o sistema único de saúde que conhecemos. Então, a nossa ponte aqui é isso, é levar o conhecimento das autoridades, no caso nós aqui, do governo do Estado, em especial, ao secretário de Saúde do Estado. Um exemplo que eu vou dar aqui, que é muito importante, nós tínhamos lá em Pozoalega alguns problemas, como o Proóspio, Rede Segões, extrapolamento, e eu trouxe a direção do hospital regional nosso lá, que tem uma folha de 15 milhões de meses, é um grande hospital, e atende 153 municípios em alta complexidade, trouxe sempre para o secretário, embora ele já tivesse conhecimento estatístico disso, mas ele conheceu de perto e nos propôs que estaria contemplando todo o Estado, em especial os hospitais, chegando ao 100% de pagamento. Nós estávamos recebendo 50%, 60% e foi cumprido, 90% praticamente, mas isso aí já ia ser feito, mas poderia não ter sido feito a contento ou não trouxer para a nossa região. Então, a importância de vocês aqui da região de Formiga de Jacês é de fundamental importância a mostrar para os mineiros de uma forma geral não só as autoridades, mas bem como a população em geral, os usuários. Os usuários têm que ter a noção de que não têm dinheiro, de que é difícil gerir a saúde, porque a saúde não gera lucro, e lembrando que um hospital é como qualquer empresa, precisa ter trabalhador, tem problema com problema trabalhista, tem que pagar a limpeza, é uma empresa, só que ela não tem fins lucrativos, e ela não tem produto para vender, é assistência à sociedade, e a sociedade paga, ao meu ver, muito bem paga através dos tributos que são recolhidos pelo Estado, pelo município, pelo governo federal, mas o município é o que leva o maior prejuízo, porque é ali que o cidadão mora, eu sempre falo, o cidadão não mora no Estado, ele não mora no país, ele mora na cidade, é ali que ele vai buscar, é ali que ele vai encontrar o gestor pessoalmente na fila do supermercado e vai cobrar, e esse gestor muitas vezes não tem o que fazer, e sim trazer ao conhecimento do Estado. Então, o nosso objetivo, enquanto Comissão de Saúde, é receber os problemas, especialmente dos hospitais atacados com dificuldades financeiras, expor isso à sociedade de uma forma geral, e, tecnicamente, levar ao conhecimento do Estado, através dos representantes aqui hoje, e fazer com que tenha resolução. Não podemos só trazer os problemas já conhecidos por todos nós, usuários, gestores, autoridades, mas ter uma solução, e, principalmente, mais importante que a solução, é ter prazo para que seja solucionado. Dizer que vai fazer é simples, mas tem que ter um parâmetro, quando, como, e, para finalizar, a respeito das emendas parlamentares, eu acho que é fundamental que o deputado procure, sim, levar o seu recurso para a sua região, mas levará onde precisa mais. Talvez a região próxima não precisa tanto. Então, nós temos que equalizar o nosso Estado. Todos somos cidadãos, e Minas Gerais é grande, todos somos mineiros, e devemos cuidar de todos enquanto estamos aqui. Estamos de passagem, mas, enquanto estamos aqui, vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, e, mais uma vez, agradecer, e que tenhamos outros encontros aqui, porque, talvez, um só não seja suficiente para formar opinião, de fato, concreta, com finalização positiva a todo cidadão mineiro. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Paulo. Com a palavra, doutor Wilson, vice-presidente da comissão. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aqui a participação nesta audiência. E eu, que também sou médico há 20 anos, e trabalho quase que integralmente pelo SUS, sou oncologista, mastologista, cirurgião oncológica e cirurgião geral. E aqui na Assembleia já estou há 10 anos. E a gente vê sempre reuniões como essas, audiências como essas, pedidos de socorros, de hospitais, e a gente vê que o que vem de novo mesmo é só mesmo o corre-corre do dia a dia, é a solidariedade das pessoas, e a dificuldade dos pacientes. Isso, ao longo desses 20 anos meu de medicina e de 10 anos de deputado aqui, eu não vejo, assim, algo que venha no dia a dia melhorar a dificuldade que os pacientes estão enfrentando. E a gente vê uma dificuldade imensa porque existe uma dissonância do SUS, dos gestores do SUS, dos prestadores de serviço, do fluxo dos recursos, dos recursos, como vai a cada instituição. E raramente isso aí chega ali no dia a dia do paciente. O paciente vai bater nos hospitais, nas cidades maiores, e vai encontrar as portas fechadas. Não digo que é 100%, mas uma grande maioria hoje dos pacientes não estão encontrando acesso ao SUS. A grande maioria dos pacientes. E por erros, não só de falta de recurso, eu sou testemunha, clara, não é só a falta de recurso hoje que está sendo a barreira dos pacientes ter acesso ao sistema hônico de saúde. O SUS é desenhado de uma forma, executado de outra. E existem centenas de pessoas no meio de tudo isso, dando opiniões. E alguém, às vezes, que está ali à frente, que pode modificar, às vezes ele não tem a visão externa, ele não está lá na porta do hospital para ver o que está acontecendo. Às vezes, é quem está coordenando o SUS, é quem está... É o principal ator hoje que está à frente das decisões do SUS, ele não passou nunca numa porta de um hospital. Tem absoluta convicção disso. E é o que decide, é o que normatiza, é o que fala, que cria as regras todas, que cria as pactuações, que fala como é que o paciente tem que chegar ao hospital. E aí fica dessa forma. O paciente sempre sendo negado a ele, um atendimento. E aí o SUS vem... A gente teve aqui uma audiência semana passada, onde o secretário de governo virou e falou assim, eu estou com dois problemas que me chegam frequentemente lá na secretaria de governo. Uma hora é um paciente com câncer de pulmão avançado, cheio de metástase, à tarde é um câncer de rim avançado, está precisando de uma medicação caríssima. Eu não consigo atender os dois, a medicação é muito cara. Eu não sei se eu socorro, se eu vou salvar a vida do paciente com câncer de pulmão ou se eu vou salvar a vida do paciente com câncer de rim. Eu disse para ele, você não vai salvar a vida de nenhum dos dois. Porque um câncer avançado, você vai salvar a vida da indústria farmacêutica. Lá sim, você vai depositar todo esse dinheiro, ele vai para a indústria farmacêutica. Seu paciente não vai beneficiar nada com isso. porque hoje o SUS, às vezes, ele beneficia muito mais das grandes indústrias, os interesses farmacêuticos e não preocupa a hora nenhuma com o interesse do doente. Porque se ele preocupasse com dinheiro, ele poderia ter gasto, às vezes, 10, 20, 50 vezes menos e teria salvo a vida dos dois pacientes. Se há anos atrás, quando esse paciente começou a apresentar os primeiros sintomas lá, permitisse a ele um acesso a uma tomografia, se permitisse a ele acesso a uma biópsia, que hoje o paciente quase nenhum consegue biópsia pelo SUS. Quase nenhum. O paciente está lá com PSA, está lá com sangramento, está lá com emagrecimento, precisa de fazer uma biópsia de próstata, não consegue. Pelo SUS, não consegue. O paciente está lá com tumor na mama, precisa de fazer uma biópsia de um tumor de mama, não consegue pelo SUS. Aí o SUS fala, olha o que o SUS faz. Deixa essa doença, a doença avança, vai avançar. Aí, quando está cheio de metástase, o paciente fez um empréstimo lá, pagou a biópsia, conseguiu, aí vai lá para o médico atender, está cheio de metástase. Aí o SUS gasta 300 mil, 500 mil, sem alterar em nada o prognóstico do paciente mais. Mas aí ele atende de imediato. Quimioterapia hoje, esses medicamentos, 200, 300 mil por ciclo, atende de imediato. Agora, uma biópsia, lá no início da doença, e que você curaria o paciente com uma cirurgia, não precisava de fazer mais nada, o paciente não tem acesso. E quando você fala isso para os gestores do SUS, que ficam lá dentro de gabinete, que nunca, não sabem a diferença de um tumor maligno para um tumor benigno, quando a gente vai lá discutir isso com eles, eles, não, isso é portaria do Ministério da Saúde, isso é assim mesmo, o fluxo é esse. Eu falo, meu amigo, mas precisamos de mudar, precisamos de gastar menos e dar mais resultados. Não querem nem ouvir, não ouvem. Eu sou oncologista e testemunha disso todos os dias. O paciente está lá com uma roquidão há seis meses, precisando de fazer uma laringoscopia para fazer um diagnóstico de um câncer de laringe, ele não consegue a laringoscopia. Aí, depois que o tumor avançou, o paciente vai ser aposentado, faz uma cirurgia imensa, fica sem falar, fica quase que sem alimentar, fica alimentando por sonda, uma qualidade de vida péssima, aí o SUS vai e paga. Aí gasta 500 mil. Aí, porque metade, quase 80% desses recursos vão tudo para as indústrias farmacêuticas. Aí o paciente fica sequelado, sem possibilidade de cura, e aí o SUS tem dinheiro. É impressionante. Eu, que sou oncologista, eu fico indignado com uma situação como essa. Está aqui ontem, a vereadora lá de São João Del Rey, paciente com câncer de estômago, estava fazendo quimioterapia. E não é nem o melhor tratamento para o câncer de estômago. O melhor tratamento para o câncer de estômago é a cirurgia. Até hoje, já tem uns oito meses lá de São João Del Rey, está aqui, depois quem quiser ver, está aqui no meu celular. Há uns seis meses ele está tentando operar o estômago, não consegue. E a cirurgia custa, no máximo, 10, 12 mil reais, esse paciente já teria curado lá há seis meses atrás. Até hoje não teve acesso à cirurgia. Está fazendo quimioterapia, já gastou mais de 200 mil. O paciente está lá com a doença crescendo, avançando. Aí ela liga desesperada, Wilson, esse paciente já foi em Belo Horizonte, o Belo Horizonte fala que não pode operar, porque a referência de São João Del Rey é juiz de fora. Ele também já foi em São João Del Rey, em juiz de fora, não consegue a cirurgia, porque o cirurgião que está lá, o SUS, o hospital não paga bem para ele. E quem opera é o cirurgião, não é o hospital. A Secretaria de Saúde faz convênio com o hospital. Mas quem opera é o paciente. Aí o hospital pode receber o paciente, mas não tem o cirurgião para operar. O cirurgião não vai lá fazer uma cirurgia grande dessa, então não basta fazer o convênio com o hospital. Tem que hoje atender também adequadamente os médicos, credenciar onde existe realmente uma equipe formada, que tem lá um médico cirurgião disponível. Aí o paciente está hoje, até hoje, sem a cirurgia, gastando, doença avançando. Aí ele não consegue tratamento nem em juiz de fora, nem em Belo Horizonte. Eu opero lá em Muré, no hospital São Paulo de Muré. Falei, manda o paciente para mim que eu vou operar ele. Só que eu operando esse paciente lá em Muré, eu não posso colocar o código da cirurgia oncológica. Nem o que o SUS paga pela cirurgia oncológica, se a Santa Casa lá de Formiga não for credenciada na cirurgia oncológica, qualquer cirurgia oncológica que a fizer lá, não pode comprar nem o preço que o SUS paga. Eu tenho amigo que é mastologista lá em Formiga, que se ele faz o diagnóstico do câncer de mama, na hora de operar, que ele resolveu o problema do paciente quase que no mesmo dia, com a cirurgia simples, ele não pode operar o paciente, ele tem que amelhar o paciente para Belo Horizonte. Aí o paciente sai de Formiga, fica aqui em Belo Horizonte, uma cidade onde ele não conhece ninguém, não conhece o hospital, vem aqui inúmeras vezes para marcar essa cirurgia, porque ele vem em uma primeira consulta, volta para casa, volta depois para a agenda e dá a cirurgia, depois volta para casa, vem para tirar os pontos aqui. Então, às vezes, uma cirurgia que poderia ser feita lá em Formiga, aí o SUS, quando você fala, se um hospital geral tem o cirurgião oncológica, tem o mastologista, porque você não autoriza ele fazer a cirurgia oncológica nesse hospital, tem que caminhar um único e exclusivamente para os poucos hospitais oncológicos que tem em Minas Gerais, que estão com as filas imensas e não conseguem o paciente ser operado. é o caso desse paciente de São João de Reis, de Formiga, de todos os outros. Mas, quando você passa isso aqui para o SUS, eles não entendem, eles não mudam nada. Então, entra governo, pode ser novo, pode ser renovação, pode ser o que for, mas não tem capacidade de mudar nada, segue o passado. Você tem absoluta convicção, doutor Paulo. Por isso que eu fiz até algumas leis aqui, aqui também a coisa é extremamente difícil, porque a gente que está lá com a realidade externa, chega aqui para propor uma lei, os assessores daqui mudam, não aceitam, não, isso não pode, isso não é assim, acaba, às vezes, você não conseguindo aprovar uma lei aqui. Eu tenho uma lei extremamente importante, já foi aprovada, que o diagnóstico do câncer é até 30 dias, que vai economizar dinheiro, mas o Estado não coloca em prática. A gente tem uma lei aqui que eu acho que é extremamente importante contra as emendas parlamentares, para não ter, assim, um fluxo imenso de uma emenda parlamentar para uma única instituição, e as outras desprovida das emendas parlamentares. Então, cada instituição pública do Estado deveria, por lei, prestar conta, lá na frente do hospital, o recurso que está recebendo do governo das emendas, porque aí a gente vai ter uma forma de comparar. Por que o hospital recebe 10 milhões por mês para atender uma demanda igual a um outro hospital que está recebendo um milhão de emendas? é você pôr 10 sacos de adubo em uma planta e deixar a outra no seco. Então, isso existe, essa heterogeneidade de tratamento do governo, dos recursos públicos com os hospitais. É tudo na base do grito, eu tenho absoluta certeza. É quem vai lá, senta lá no governo do Estado, que tem força política e que briga e que, às vezes, leva tudo para um lugar só e deixa os outros todos desprovidos. o SUS hoje está virando, sabe o quê? Não é para atender paciente, é para atender políticos. Está virando simplesmente um cabo eleitoral dos políticos hoje. Você vê paciente hoje, ele não vai procurar quando ele adoece, ele não vai procurar o hospital, ele vai procurar o vereador, ele vai procurar o gabinete do deputado, ele vai procurar outras pessoas, ele não procura o hospital, porque sabe que lá ele não vai ser atendido. Isso é um absurdo. O SUS é um cabo eleitoral de políticos hoje. E as emendas, elas são direcionadas de qualquer jeito. Não é para atender, eu acho que o paciente tem que ser assim, se o hospital atendeu mil pacientes, ele recebe pelos mil pacientes. Se o outro hospital lá atendeu 500 pacientes, ele recebe pelos 500 pacientes e o SUS deveria ser um auditor dos resultados. Era isso que é o papel do SUS. Não é de discriminar hospitais, o papel dele não é de a porta, estamos criando hoje de porta de entrada pelo SUS, três portas. A mais fechada é a do hospital. Depois é da judicialização, o paciente não recebe atendimento adequado, ele judicializa. E uma porta de entrada do SUS, olha que absurdo. E a outra porta de entrada é os gabinetes dos políticos. As três portas do SUS. E a única que o SUS realmente tem que manter aberta é a do SAMU. é o que dá o melhor resultado hoje em Minas Gerais e no Brasil. É a porta da urgência e emergência. As outras portas estão aí fechadas para os pacientes, para eles continuarem no seu mesmo corre-corre, no mesmo sofrimento, pedindo socorro e a realidade mantém-se a mesma. Então, eu acho que cabe aqui à Comissão de Saúde brigar, mas lutar fortemente com o Sistema Único de Saúde, principalmente o do Estado. Muito obrigado, doutor Wilson. Com a palavra o deputado André Quintão. Bom dia ou boa tarde já a todas, a todos. Cumprimentar o presidente deputado Carlos Pimenta, na pessoa deputado Carlos Pimenta, os membros da Comissão de Saúde. Cumprimentar o deputado Duarte Bechir, autor do requerimento, a pedido do prefeito Eugênio, a quem também cumprimento e estendo as demais autoridades. Queria cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, na pessoa da querida amiga, colega de profissão, assistente social, vereadora Joyce de Formiga. Cumprimentar também o Luizinho, nosso secretário de Saúde de País. Transmito um abraço também ao Marco Aurélio, prefeito. Cumprimentar a doutora Miriam, gestora da Santa Casa e também servidores, trabalhadores, trabalhadoras da Santa Casa e da área da saúde da Prefeitura de Formiga, que também acompanham aqui, além do público, pela TV e internet. Vou ser breve. Primeiro, eu sou líder do bloco Democracia e Luta e, desde as 9h30 da manhã, estava organizando com os demais líderes a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada, inclusive com emendas, destaques. Então, por isso, não estive presente aqui no início. Ah, essa coincidência, os deputados sabem. Agora mesmo está ocorrendo audiência sobre a questão dos conselhos tutelares, onde eu estou sendo requisitado pelo meu trabalho também nessa área. Então, a gente tenta se dividir, mas foi importante ouvir aqui os deputados e alguns vereadores e também têm informações lá de formiga, até porque têm presença naquela região. Então, eu queria ser muito objetivo aqui fazer duas abordagens. Uma, nós temos que fazer sem tratar de questão política, partidária, porque eu acho que não vem ao caso aqui, mas a gente tem que compreender a dimensão dos desafios do SUS no contexto nacional e estadual. porque, se a gente não fizer isso, a gente vai correr atrás do rabo. Primeiro, nós temos hoje uma emenda constitucional 95, federal, aprovada pelo Congresso, já em vigor, na época do governo Temer, que congela os gastos em educação, saúde de demais políticas públicas. Então, nós temos um congelamento de investimentos. E isso, ao longo dos anos, vai impactando as políticas públicas. Para falar de uma que eu conheço muito, em agosto, acaba o orçamento para assistência social, se o governo federal não tomar providência, se não tiver uma outra alternativa. Então, ano a ano, a tendência é das demandas ampliarem e do orçamento federal reduzir. Então, nós temos essa consciência para lutar contra esse modelo. A segunda questão é estadual. A estadual também, eu não vou ficar aqui, ah, não, a herança foi de 2003, foi de 2006, foi de 2010, foi de 2014, é do Zema, que acabou de assumir. Não. Nós temos um problema estrutural nas contas do Estado. O descaso histórico com a previdência no Estado fez com que não tivesse aporte previdenciário, só para vocês terem uma ideia de números, o déficit anual de Minas é 11 bi. Acabamos de votar agora, previsão para o ano que vem. Nesse minuto, nós votamos um LDO para um orçamento do ano que vem com 11 bi. Esse ano é de 11 a 15 bi. a previdência contribui com 16 bilhões de reais. Então, se nós não tivéssemos déficit previdenciário, nós teríamos superávit de 5 a 6 bi. Quem está falando não sou eu, é o secretário Gustavo Barbosa do atual governo Zema. A culpa é do servidor público? Não. A culpa é da história de gestão que não aportou e não tratou do fundo previdenciário. Porque o, coitado servidor público estadual, na média, principalmente na área da saúde, o Carlos Pimenta sabe disso, ganha muito pouco. Quem ganha bem é a área jurídica, a área da fazenda, o trabalhador da FEMIG, lá da ponta, recebe, como é em geral, ganha muito pouco. Então, em Minas, nós temos que buscar caminhos para resolver estruturalmente. Aí tem a questão da Lei Candir, aí tem a questão da CODEMIG, aí tem uma série que também não vem ao caso, porque vocês estão querendo tratar até da Santa Casa de Flumiga e da Microrregião. Mas é bom a gente fazer esse debate, porque é muito fácil atribuir responsabilidade ao governo A, B ou C. Eu, por exemplo, sou líder da oposição, mas seria até a leviandade da minha parte atribuir os problemas da Santa Casa ao atual governo estadual que acabou de assumir. Ou, da mesma forma, eu poderia falar que o governo passado também assumiu com um déficit estrutural negativo, inclusive teve que fazer votação do orçamento que, quando assumiu, de novo, porque tinha um déficit já. Então, se a gente... Eu estou falando isso para a gente ter um pouco a dimensão dos desafios. sendo muito objetivo. A gente tem que trabalhar as duas questões, o estrutural, nacional e estadual e o objetivo específico. No específico, é a discussão que a Assembleia está fazendo, a Assembleia fiscaliza, o secretário de Saúde esteve aqui, de quatro em quatro meses vem aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ter uma escala, e aí foi as várias intervenções dos deputados que são da área da saúde e estiveram aqui presentes, disseram, olha, nós temos que hierarquizar e priorizar, do ponto de vista da política pública. Depois eu vou tratar de emenda parlamentar, mas política pública continuada não pode depender de emenda parlamentar. Isso a gente tem que ter clareza. Programas continuados não podem depender de... e o SUS, a lógica do SUS, a lógica do SUS, da assistência, são de ações regulares e contínuas. Então, não pode depender da emenda. Porque a vida do ser humano não pode depender e a região que não teve deputado eleito. Então, isso não pode. Então, nós temos que ter política regular. Nós temos que discutir o orçamento todo. Olha, o orçamento da saúde está adequado? está cumprindo o mínimo constitucional? Se não está, por quê? E aí, nesse mínimo constitucional, qual é a hierarquia dentro da lógica do SUS, da atenção básica, mas também da urgência e da emergência? Então, acho que essa é uma discussão que a gente... Por isso que essa audiência pública aqui é importante. Porque, se vocês também não vêm aqui, eu fico feliz, vereadores, atuantes, prefeitos, porque se não coloca o problema, tem o hospital lá do Vale do Aço, tem o hospital do Sul de Minas, tem o hospital da Zona da Mata, tem o hospital do Jequitinhonha, tem... E aí eu concordo com os deputados aqui que falaram tão bem. Não é porque a pessoa é ou não é votada, eu não sou votada naquela região, não vou nem passar lá na audiência. Não, se você é votado lá, mas se você não é, a saúde do cidadão mineiro. Então, acho importante a gente recolher essas informações aqui e, na nossa hierarquia de diálogo com o governo, inclusive com a Assembleia Fiscaliza, na lei orçamentária, a gente buscar auxiliar independente de votação. E, no caso específico de parlamentares que têm ligação com a região, que têm contato, que têm contato com os municípios, que são atendidos também de maneira microregional, na medida do possível, também contribuir. Eu fico até à vontade que, em 2017 mesmo, eu destinei emenda parlamentar, para a Santa Casa, se for o caso para o ano que vem, esse ano já está votado. Se é para o ano que vem, nós vamos discutir, não tem... Acho que isso também o deputado Cássio Pimenta tem razão. É válido e precisa. Tem que também auxiliar, seja votado, é votado, tem até mais obrigação, com pouco voto, muito voto, mas que a gente possa também, dentro dos limites que a gente tem aqui de disponibilidade, apresentar o recurso. Então, a minha proposta, deputado Cássio Pimenta e deputado Bechica, que é o autor do requerimento, é que a gente acompanhe, nesse acerto do Estado de débito, passados, na política atual do governo Zema, que a gente possa colocar a Santa Casa como também uma ação, uma área prioritária. E cada um de nós, com os contatos que todos nós temos na região, com prefeitos, com vereadores, cada um também possa fazer a sua parte, e sem abrir mão dessa luta mais geral. A luta mais geral, repito, independente de partido, é luta, eu sou militante de política pública. Se não tiver recurso continuado para a política pública, se o dinheiro brasileiro for para continuar a pagar juros e serviços da dívida e de Minas para o déficit estrutural, aí nós vamos ficar com o cobertor curto, e aí vai ser esse sofrimento que, infelizmente, a área da saúde, e quando a gente fala da área de saúde, é o cidadão e a cidadã. Não mais, contem comigo, estou à disposição, a Joyce e o Luizinho, o pessoal da região tem o nosso contato aqui, eu me coloco à disposição nesse esforço do prefeito, para que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, ajudar o município de Formiga e região. Muito obrigado, deputado André. E vamos ouvir agora a nossa, representando aí, representante do secretário, Eduardo Amaral Peres, Pereira da Silva, a funcionária, a servidora, Monique Fernanda Félix Ferreira, que é diretora de Políticas e Gestão Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Pois não? Boa tarde a todos, presidente e demais. Primeiro, quero manifestar a minha felicidade ao ver o legislativo, o executivo e os servidores da secretaria em prol de um hospital que, de fato, ele tem relevância para a região de saúde. Só faltou o judiciário, porque a questão da judicialização é um gargalo e ele exaure todas as nossas possibilidades de ação, principalmente as ações contínuas. Enfim, passando agora para o caso específico da Santa Casa. Como eu disse anteriormente, foi bem colocado pela Miriam, a Santa Casa, ela tem uma relevância para a região de saúde. Ela é responsável por cerca de 132 mil habitantes da região e, considerando que somente cerca de 10,9% da população da região de saúde tem acesso ao serviço de saúde suplementar, a carga para o hospital, de fato, ela é grande. É uma responsabilidade muito grande, principalmente de um hospital que vem enfrentando algumas dificuldades, mas que, devido à intervenção, à mudança de gestão, nós já estamos apontando melhoras nesse hospital. A resolubilidade no hospital na média complexidade hospitalar no ano de 2018 foi de apenas 38%, mas acreditamos que esse valor é influenciado pela média anual que, após agosto, teria melhoras substanciais deste hospital. Do ponto de vista dos programas estaduais, o hospital é beneficiário do Rede Resposta Proosp e Rede Segonha e da TAM também, só uma correção que nós temos que fazer, a questão da dívida do Estado atualizada, considerando as parcelas excepcionais e os recursos de extrapolamento que não foram pagos, é algo em torno de R$ 1.546.032,47,00, para ser mais exata. Em relação a essa dívida... Essa dívida é com o hospital, a Santa Casa. Com a Santa Casa, que é referente às parcelas excepcionais, os programas... Quais são essas parcelas excepcionais? Tem uma parcela excepcional de parto normal, incentivo excepcional do Rede Segonha e considerando a triagem auditiva neonatal da TAM também. O hospital faz parte do próximo, do programa? Faz, faz parte do próximo. O que acontece? Devido à Câmara de Conciliação, que é formada pelo Ministério Público, por Federação dos Cosemos, do Estado, a gente está regularizando o repasse. Qual foi essa definição da Câmara de Conciliação? Que tem um privilégio dos programas que são vinculados à rede hospitalar, então, a gente está priorizando esses pagamentos. E, nessa Câmara de Conciliação, fica colocado que 78% dos recursos do PROOSP já estão compartilhados e seriam pagos. E 68% do PROOSP incentivo, que é o que o hospital de Formiga, Santa Casa de Formiga, é beneficiário. Então, o Estado está tentando regularizar esses repasses. O cronograma de pagamento, na verdade, esses 78% e esses 68% é em relação ao valor da competência, não é o valor global devido. E o cronograma de pagamento desses retroativos, que o saldo, de fato, do débito do Estado, ainda está em discussão nessa Câmara de Conciliação. Só mais uma pergunta de acordo com a sua fala. Você falou que a resolutividade média complexidade está em 38%. Você considera baixa. E, se está baixa, não é por causa do débito do Estado, não? O que acontece? Essa resolubilidade, ela está sendo influenciada principalmente pela questão da evolução do ano passado do hospital. nos últimos meses, teve uma melhora dessa resolutividade do hospital em média complexidade. Só que, quando a gente fala em resolutividade da média complexidade, reconhecemos que ela é prejudicada pelos repasses estaduais, mas ela é calculada apenas quando a gente olha os recursos federais. Inclusive, em relação aos recursos federais que estão sendo pagos de forma... não está tendo regularidade nos repasses, coincidentemente, eu passei pela... eu entrei na secretaria pela... na diretoria de gestão de contratos, depois eu passei pela PPI, então, eu tenho conhecimento de como que funciona a questão dos termos aditivos e os repasses para os hospitais, que estão sob gestão do Estado. A solicitação de fazer o termo aditivo ao contrato, eu vou levar para a subreg, que é a superintendência responsável pela formalização do termo, eu só queria que o hospital e junto com o prefeito garantisse que a documentação esteja toda completa, porque nós esbarramos na 8666 que ela inviabiliza parte dos nossos termos aditivos por causa de pendências documentais. Então, essa... das solicitações que foram feitas, que, se eu notei tudo, foi rever a contratualização, a questão das emendas parlamentares, se não está só a governabilidade do Estado e o aporte de recursos por meio de resolução de custeio, dessas três solicitações, na verdade, dessas duas que são direcionadas ao Estado, rever a contratualização, eu vejo como possível, uma vez que o recurso está alocado no teto do Estado, tem lastro financeiro para isso e está tendo uma... regular o repasse federal. Agora, teríamos que garantir apenas que a documentação que a Lei 866 prevê esteja em dia para que possamos formalizar o termo aditivo, que é um dos nossos entraves para formalização de aditivos e de termos é a questão documental. Você fala para repactuação? Não, o que acontece? Para eu fazer um repasse, aumentar o recurso, no caso, em 93 mil, que é a crescima de recursos federais, a Lei 866 prevê uma série de documentação para fazer o aditivo. Isso nós entendemos. Para fazer o aditivo, eu preciso que essa documentação esteja em dia, do prestador esteja em dia para eu conseguir fazer o aditivo ao termo do contrato. Em relação à questão da resolução de custeio, o Estado, devido à crise financeira, ele não está celebrando, não está tendo a orientação a que esses casos, essas solicitações sejam encaminhadas para o secretário, que é o que eu vou fazer assim que eu chegar na secretaria. Nós vamos estudar com maior aprofundamento a região, não só o hospital, mas a região em si, principalmente tendo em vista que o Hospital São João de Deus, hoje em dia, ele está sendo sobreutilizado, principalmente, para os serviços de média complexidade, talvez um aporte financeiro para a Santa Casa de Formiga, seja uma forma de a gente reduzir essas internações no Hospital São João de Deus, para que ele possa fazer a alta complexidade de acordo com a vocação do hospital. aí eu vou passar essa solicitação para o secretário para ver a possibilidade, a viabilidade assistencial e financeira para fazer essa resolução de custeio para o hospital. Em relação... Só um momentinho, porque eu anotei várias coisas aqui para serem colocadas. E, ademais, o Estado, ele vem empreendendo esforços para regularizar esses repasses e para assegurar a assistência que seja efetivada para os munícipes. No mais, tem alguma pergunta em relação? Esperava terminar, depois eu te passo a palavra minha. Na verdade, eu já finalizei a questão que as perguntas que tinham. Agora, se tiver alguma outra demanda que eu possa responder ou mais alguma outra solicitação que eu possa levar para o secretário, estou aberta à discussão. nós agradecemos a sua participação, Monique. Eu até quero te parabenizar, porque você estava aqui com uma missão ingrata, que é aqui explicar na Comissão de Saúde uma baixa performance do Estado com relação à Santa Casa lá de Formiga. Não estou falando nenhuma crítica a você. A gente sabe que a situação é difícil, mas, de acordo até com o próprio secretário, existem hospitais e hospitais. Tem hospital que, às vezes, não cumpre o que é determinado, faz corpo mole para poder fazer uma focinha para poder aumentar o internamento do SUS. Enfim, mas o hospital lá de Formiga, como você está vendo aqui, é um hospital nessa região centro-oeste de Minas, talvez seja o segundo mais importante hospital daquela região toda, à exceção do João de Deus, lá de Divinópolis. Então, são vários municípios. E, quando você me falou da baixa performance, eu fiquei preocupado, porque eu estou levando aqui uma impressão de uma gerência muito boa por parte de uma gestora que conhece profundamente a intimidade de uma secretaria de Estado da Saúde que trabalhou, que tem aí um reconhecimento pelo trabalho que ela fez, pelo trabalho que ela está fazendo, que não é brincadeira, não é fácil você administrar um hospital na circunstância em que ela recebeu, ainda mais por uma determinação do próprio Ministério Público. Então, veja bem, a situação é essa. E, quando você fala que o hospital está tendo aí uma baixa execução, e a gente vê, por outro lado, um esforço muito grande do prefeito, dos vereadores, da equipe toda, e mostrar que o hospital poderá fazer mais. E, com certeza absoluta, se o Estado tivesse, honrar-se os compromissos que ele tem com os hospitais, com a Santa Casa, com o município, porque um Estado que deve a um município de Formiga, só o município de Formiga, 15 milhões que poderia estar investindo na rede básica de saúde, nas doenças preventivas, nessas coisas todas, você não sobrecarregaria a porta de entrada da urgência e emergência, porque o hospital é para atender urgência e emergência, ou, então, uma cirurgia exalitiva que não está fazendo em hipótese alguma. A fala do Dr. Wilson que mostrou claramente quando o sofrimento do nosso povo, que, às vezes, tem um nódromo amare, não consegue fazer uma biópsia desse nódromo, tem um CA de próstata, uma possível CA de próstata, não consegue fazer uma biópsia de próstata. Então, isso tudo sobrecarrega, sobremaneira, a porta de entrada da urgência e emergência. Não saia daqui com a impressão de nós estamos te criticando, não. Essa crítica eu fiz para o secretário. Quando o secretário veio aqui expor o primeiro quadrimestre de 2019, na prestação de conta dele, eu falei, secretário, até janeiro, fevereiro, março e abril, a gente entende, mas, a partir de maio, eu não vou entender uma baixíssima execução orçamentária. itens 0% de execução orçamentária, itens importantes, da vigilância sanitária, nós estamos com a dengue e uma epidemia de dengue, quase meio milhão de mineiros pegaram dengue aí nos últimos anos, esse ano. Então, é muito importante que você saia com essa incumbência. Nós vamos lá cobrar. Tem aqui um requerimento do deputado Berchi, é que nós vamos lá levar as impressões, de reforçar a sua cobrança e eu vou chegar lá e falar, de acordo com a Monique, ela deve ter conversado com você, a situação é complicada e é importante que o Estado aja neste momento. Pois não, Miriam? Eu só queria justificar, acho que o senhor já colocou essa situação da importância do hospital, da Santa Casa, reafirmar esse compromisso da nova gestão de estar reabrindo a porta para o SUS, historicamente a gente reconhece e é por isso que eu assumi a gestão pela ausência do atendimento SUS, mas isso já tanto acabou que a gente, assim, eu estou comprovando aqui a questão da PPI. Enquanto os secretários estão presentes e eles sabem disso, enquanto a gente não atendia o SUS, eles remanejaram a PPI para outros prestadores, quer dizer, nós começamos a abrir a porta, não é, Luiz? Imediatamente essa PPI foi revista. Então, o que nós estamos solicitando, o Estado reconhece. Por quê? Porque nós somos gestão estadual, infelizmente. É uma demanda que o secretário de Saúde, Leandro, o secretário e o prefeito de Formiga estão lutando para que a gente... Porque a gestão plena da saúde não é plena, deputado. Então, assim, a situação que Formiga vive é muito grande, porque esse recurso está dentro do Estado. Esse recurso da PPI está lá. Eu trabalhei com isso, foi na minha época que a gente trabalhou a Câmara de Compensação, o senhor lembra muito bem. Então, assim, hoje, o que eu posso fazer? E essa discussão, não estou falando de você, estou falando... Não é a discussão que nós ouvimos do secretário. Dia 11 do 6, o secretário de Estado recebeu Formiga e nós passamos horas numa discussão com todos esses dados. E o secretário reconheceu o trabalho da Santa Casa de Formiga. Todos esses dados que eu apresentei aqui, Antônio, nós levamos para o secretário, ele nos encaminhou para uma discussão com o doutor Nicodemos, que chamou uma técnica do doutor Marcílio, para que a gente pudesse fazer um trabalho e apresentar esse curso. Então, assim, hoje, o que me preocupa aqui é que o secretário tem conhecimento do que está acontecendo em Formiga. A questão de Formiga não ser uma gestão plena nos impede de avançar. De avançar porque o recurso fica preso lá no Estado. O que cabe à região está lá dentro do Estado. Então, assim, quando não se incorpora esse teto, ele vai para um outro prestador. Historicamente, nós temos esse compromisso de reativar o compromisso para o SUS. Eu te garanto que nós já extrapolamos o nosso contrato de 60%. Nós estamos trabalhando, o Marcos acompanha essa produção, ele teve que sair aqui um pouquinho, mas a gente está entre 75% e 80%. Tanto que os nossos indicadores em relação à região, à rede de urgência, emergência, e todos os outros da rede Segonha, nós estamos sendo até recebendo o mérito lá enquanto regional. Eu jamais viria aqui para fazer uma apresentação, solicitar um recurso no Estado que está deficiente financeiramente, num país que está deficiente financeiramente, se eu não pudesse localizar a fonte de recurso que eu ia usar para solicitar. Não estou pedindo recurso novo. Eu estou pedindo recurso novo mensalmente. ou o secretário, como ele conversou comigo, presente com os nossos técnicos, no dia 11 de junho, ele nos falou o seguinte, eu não tenho condições de dar um recurso mensal. Não tenho. Ok, eu posso conseguir um recurso, um montante para este ano, para Santa Casa, desde que a regulação do Estado faça um compromisso novo, projeto. eu aceitei de imediato, mas o cenário da saúde, ele muda diariamente. O meu déficit era R$ 200, ele já foi para R$ 300 em dois meses. Eu não posso ficar aguardando mais três meses, mais quatro meses, como eu vou fazer? Eu já não pago o ticket de alimentação para os funcionários, porque entre pagar o ticket de alimentação de R$ 75 mil e pagar medicamento de R$ 75 mil, eu optei por R$ 75 mil. Eu sou uma gestora assistencial. A minha história no SUS, ela é assistencial. Eu sei administrar dinheiro, com toda modéstia. Eu sempre trabalhei administrando miséria. Por isso, a gestora de saúde presidente do COSENES, eu não quero mais. Eu quero a condição desse hospital, ele está aberto para esses serviços. Eu não posso ficar agora aguardando o que vai acontecer. Ou o Estado me repõe o recurso que ele conversou com a gente que eu não vou trabalhar mensal. E se ele não for trabalhar mensal, aí é uma defesa que eu vou fazer junto com o COSENES. Se o São João de Deus continuar recebendo 800 mil meses, eu quero uma parcela mensal também. É justo? Eu não estou falando de justiça, eu estou falando de justiça financeira. um prestador trabalhou durante quatro anos na nossa região, graças a Deus. Não estou fazendo uma crítica negativa. Estou fazendo... Ele trabalhou quatro anos com aporte a maior de 800 mil de recurso estadual. Se ele veio da Câmara de Compensação, eu não sei. Mas ele recebeu lá 800 mil para poder hoje ser um prestador de serviço com um déficit financeiro bacana, como a gestora lá falou para nós. Agora, hoje eu assumi uma gestão, assumi um acordo com o Ministério Público de que eu continuaria a minha gestão sozinha, não conseguimos mais fazer. Eu não posso mais continuar com serviço de alta complexidade como a neonatal, principalmente, que está todo mundo aí com o custo dela, que é estadual e federal para responsabilizar os municípios, que já gastam o seu dinheiro com recurso, com transporte, com um per capita nosso. Desde o início eu tenho falado isso para vocês. Eu vou reabrir a neonatal, mas o Estado vai assumir o custo dessa neonatal, porque o federal já faz. Nós já conseguimos recurso do PAR, eu já recebo pontualmente o recurso federal. Vamos ser justos. Eu trabalho, eu vi o SUS nascer, e eu sou aposentada do SUS. retornei para a formiga numa missão, porque é do Ministério Público, de uma missão de recuperar um prestador que sempre foi detonado pelo Estado desde a minha época, que sofreu consequências terríveis financeiras. Então, a minha missão é refazer. É impossível fazer gestão desses serviços todos que eu instalei sem o aporte mensal. aí o Estado, com toda a razão, ele vai poder falar isso para mim. Miriam, não vamos ter condições de repor isso mensalmente, mas aí vai ser para todo mundo. Porque, infelizmente ou felizmente, eu sou uma gestora que conheço os 500 hospitais de Minas Gerais e converso com os 500 hospitais de Minas Gerais e sei como eles sobrevivem e acompanho o processo da Federação de Santas. Vocês sabem disso. Então, aqui eu estou lutando para cumprir a minha missão. Se não for possível, nós vamos ter que fazer isso de uma forma publicidade. Nós vamos publicar porque estamos fechando serviços. Não estou responsabilizando só o Estado, não. Eu estou falando que nós temos problemas. E eu estou na defesa mensal, porque está lá, os municípios aqui estão presentes, eles vão votar na continuidade da resolução de São João de Deus. E dos 800 mil que já é disponível no teto financeiro do Estado, eu estou pedindo os esses 40. Não é possível. Cabe a vocês fazer essa defesa. muito bem. Eu entendo que a sua posição é uma posição muito delicada, doutora Miriam. É uma posição muito delicada. Eu acho que você não foi ali para brincar de ser gestora, você não foi ali para poder manchar o seu currículo. Eu acho que isso é muito grave e é muito importante. e o Estado tem que entender de que existem hospitais que cumprem papéis muito maiores do que outros hospitais e esses hospitais precisam ser reconhecidos. Tem hospital, eu conheço hospital aí, e você vai e você fala, que beleza, tudo certinho, tudo certinho, e tal, mas quando você vai ver a execução da saúde naquele hospital, é baixíssima e escolhe muitas vezes o que fazer ou o que não vai fazer, manda para frente. e eu acho que, eu não conheço a Santa Casa de Formiga, mas pelas impressões que eu tenho, que eu estive, que eu tive aqui hoje, pelas informações que nós estamos recebendo, é um hospital que não pode ficar no segundo plano. Eu acho que isso é muito importante. E como é que fica a questão dos municípios associados, consorciados com esse hospital? O município está deixando de repassar recursos, para o seu munícipe, o seu habitante, e ir repassando recursos para manter uma rede de média complexidade, de alta complexidade. Eu acho que o ponto nevrálgico que a gente tem que estudar aqui agora e que a gente tem que correr atrás é dar a gestão plena ao município de Formiga. Porque aí o seu prefeito vai ficar com a batata quente na mão. Não é crítica não, mas é muito cômodo. O que manda é o Estado. Eu não mando, eu não tenho a gestão plena do município. E se o prefeito precisar e quiser, ele pode correr atrás e vai ter parceiros para isso. Nós estamos encaminhando já. Exatamente. Se o senhor quisesse fazer corpo-mórdio, eu faria corpo-mórdio também. Deixa para o Estado. A batata quente fica lá para o Estado. Eu estou vendo que há esse consenso de ter essa gestão. Porque aí sim, aí vai dar legitimidade o que o prefeito lá de Pimenta faz quando ele assina o termo lá de acordo de repassar parte dos recursos. É país, esses são os outros municípios. Entendeu bem? A importância de tudo isso. Bom, então eu acho que nós chegamos aí no... Finalmente, nós vamos passar a palavra ao deputado Duarte Bechir. Eu quero registrar a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, que é o nosso vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa e que tem feito também um trabalho muito bacana aí na área da saúde e está demandando sempre. Manhã nós estaremos lá em Varginha na audiência. É sexta-feira, depois da manhã em Varginha, fazendo uma audiência pública lá sobre o hospital regional, que é um grande hospital, presta um serviço primoroso a todo o sul de Minas e eles estão já com a chave na fechadura para poder fechar as portas de um hospital daquela grandeza que é o hospital regional lá de Varginha. Eu passo a palavra ao deputado Duarte Bechir para fazer suas considerações finais. Ok. Meu caro presidente, senhores deputados, ilustres visitantes, perfeito Eugênio e Miriam e especialmente aqui os vereadores de Formiga e prefeito da região, essa reunião foi muito importante, acima da expectativa inicial que eu tinha de onde iria chegarmos. Eu quero parabenizar a Monique, o presidente dessa comissão já fez a ela um elogio, porque é costume a gente discutir e a solução só vir lá na frente, mas de imediato a senhora nos traz a possibilidade de fazer uma revisão nesse contrato e o município a Santa Casa poder receber mais de R$ 93 mil mensais. É um bom recurso. Eu só queria, Miriam, fazer aí um paralelo do que está acontecendo lá na Santa Casa de Formiga e do que nós vivenciamos em Campo Belo nesses últimos meses. O provedor atual é um empresário. Aristóbulo, filho de um saudoso e dos mais incentivadores da indústria de Campo Belo, seu Ari Furtado, é filho dele. Ele é dono de uma cerâmica, são proprietários da rádio e ele, antes de aceitar esse cargo, ele ligou para todos nós. Me ligou? Deputado, eu estou aceitando, mas, antes de aceitar, eu quero saber se vai haver cumplicidade com o senhor. O senhor vai continuar ajudando? Vou. E ligou para os deputados federais votados do município. Resultado, o deputado federal Mauro Lopes colocou um milhão para custeio. O deputado federal Dimas Fabiano, eu dobro com ele em Campo Belo, algumas cidades da região, um milhão e cem para custeio. Subtenente Gonzaga, que é do PDT, é um militar, vereador da cidade, foi atrás dele, também colocou recursos. E ele tinha uma dívida de quase três milhões e essa dívida está paga. A Santa Casa tem dinheiro em caixa. Ele queria terminar o laboratório, ficava em 100 mil para ter o laboratório próprio. Nós temos usina de oxigênio lá, ela não compra mais oxigênio na Santa Casa e precisava de 100 mil. A Câmara tinha feito uma doação de um recurso que tinha sobrado e ela precisava de 100 mil. 20 empresários deram 5 mil emprestados para a Santa Casa. Ao final, agora, quatro deles doou os 5 mil que deram para as amigas da Santa Casa, que fazem um trabalho extraordinário no município. Elas visitam os leitos, levam chá, levam amor, levam carinho, levam um salgadinho. É um trabalho que foi premiado pela EPTV de Varginha como iniciativa de ajuda da cidade ser cúmplice com o hospital. Agora, diferentemente, você é indicado pelo Ministério Público. E eu estou vendo o seu movimento, mesmo não sendo de formiga. Porque o Júnior, o nosso provedor, é de Campo Belo. Ele tem um amor, uma retaguarda muito grande que ele não quer deixar fechar a Santa Casa. E estou vendo a sua cumplicidade. ao lado do prefeito, dos outros prefeitos, dos vereadores que estão quase todos aqui. Ou seja, essa reunião, ela foi além do que eu achava que poderia ir e de obter resultados. Fizemos esse último requerimento, que nós estamos enviando à Secretaria de Estado, o pedido de providência para habilitar o município de Formiga na gestão plena. Já leva o nosso pedido, a nossa solicitação ao governo do Estado, mais esse requerimento. o anterior de termos essa mesma audiência com o secretário. Quantas vezes, o secretário não pode vir na Assembleia hoje, ele está em um compromisso externo. Foi muito bem representado. O presidente Carlos falou perfeitamente, foi muito bem representado. A senhora sobressaiu muito bem na audiência de hoje, nos enche de alegria e de esperança. Mas, o final dessa audiência, nós queremos uma audiência lá com o secretário de Estado, presidente. Lá no secretário de Estado. Ele conhecer essa realidade. O provedor da Santa Casa de Campo Belo, por exemplo, estava com dificuldade em Cristais, onde o prefeito é um ex-professor da PUC de Jauma. E os vereadores, através do meu contato, organizaram uma ida do provedor na Câmara de Cristais. Ele foi, explicou para os vereadores, eles aprovaram um requerimento de ir ao prefeito, pedir que o prefeito, também, como os demais estão fazendo, todos os prefeitos da região, estão colocando um dinheirinho per capita a mais na Santa Casa. Todos eles. Então, todo mundo aumentou um pouquinho da contribuição para a Santa Casa não ficar no vermelho. Então, o exemplo nosso lá, de união, de esforço, eu sinto que isso também está nascendo nessa reunião de hoje aqui, pelas ações que já foram aqui articuladas, e vejo que os prefeitos da região, todos eles, têm a mesma cumplicidade com a Santa Casa de Formiga, que é muito, mas muito importante para a saúde regional. Se lá der errado, o Divinópolis não dá conta de resolver, o São de Deus não resolve. Então, se fechar Formiga, se diminuir Formiga, os impactos vão ser sentidos na região toda, toda, que vai sofrer porque não tem um hospital. Esse hospital de Formiga não pode estar ameaçado, pelo contrário, tem que ser incentivado, não podia ter goteira, equipamento de ressonância quebrado, não pode ser arrumado porque deve 65 mil. Então, isso não pode estar acontecendo em Formiga. A responsabilidade é nossa, de todos nós mineiros e na nossa região. Tem que dar certo, temos que arrumar. Então, não vou propor nenhuma medida minha de emenda. Vamos conversar. Isso me deixa numa situação de corresponsabilidade. Nós vamos conversar essa questão de emenda, não vamos declarar publicamente nada agora, isso aqui pode parecer um palanque político, mas eu quero ser solidário. Entendo a posição que Formiga sempre teve candidatos a deputados da própria terra e isso faz falta aqui, faz falta aqui. Eu falo de coração. É uma cidade que tem luz própria, tem tamanho, tem história. nós estamos buscando uma alternativa aqui de participar, mas Formiga é uma baita de uma cidade regional. Então, estamos prontos para continuar agindo e nós vamos até o final, até o final, até vermos as alternativas que nós estamos colocando serem realizadas, porque não adianta fazer audiência, pedir e não acontecer. Vamos ao secretário, hoje a Monique está de parabéns e quando nós vimos que as luzes acenderam e que a Santa Casa não corre risco de diminuir ou fechar, eu estarei dado por satisfeito com a audiência de hoje. Pode contar comigo, prefeito e senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Você pode fazer uma colocação? Pois não. Só para a gente alinhar. Minha representação aqui é técnica, porque eu não sou política, eu sou técnica na secretaria. Duas colocações. Uma é se o município plenar e como o processo de aditivo do termo ele é um processo moroso, é só para a gente tentar casar ou plenagem ou aditivo do termo que seria mais viável assistencialmente. E uma outra solicitação que eu faço à Miriam, ao prefeito, é que quando encaminharem a proposta de resolução de custeio para facilitar o trabalho da área técnica, nem facilitar é para direcionar o trabalho da área técnica, colocar qual é o objeto dessa resolução. Por exemplo, se vocês estão se comprometendo a habilitar um novo serviço para o SUS ou expandir o acesso ou desafogar o São João de Deus. Justamente nesse cenário de recursos escassos, a gente precisa estar com as propostas bem amarradas do ponto de vista assistencial para subsidiar nós técnicos da secretaria para avaliar e para ter colocações para o secretário para a gente defender, inclusive. Porque as propostas que chegam para a gente em geral são propostas vagas, querem um reforço de custeio, mas não está vinculado ao qual é o resultado assistencial. Não é esse o caso da Santa Casa que nós, da secretaria, da secretaria reconhecemos que, de fato, o hospital tem relevância na rede, principalmente a questão das leis de UTI neonatal que é o gargalo no Estado todo. Mas é só fazer essa solicitação de encaminhamento para a gente ter uma conversa mais alinhada e tentar viabilizar esse aporte do Estado. Não garanto que vai ser atendido, mas, tecnicamente, a gente defende a proposta. Está vendo, Monique, aquele ditado que fala carro apertado é que canta, não é? Então, foi muito bom a sua participação final. O nosso vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, quer fazer uma intervenção aqui de uns dez minutinhos só, não é, cara? Não precisa ser tudo, não. Primeiro, cumprimentar o nosso presidente, Caio Espimento, que realmente faz um trabalho excelente, conhece tudo, bastante produtivo, também os deputados da comissão, o doutor Paulo, o Wilson, também o coronel Henrique, cumprimentar, cumprimentar o deputado Duarte pela iniciativa dessa reunião tão importante, o deputado André Quintão também, os amigos prefeitos, o Eugênio, o Vilela, também o meu amigo Ailton Sapinho, a da Nossa Pimenta, todos os vereadores, suas lideranças. Eu atrasei muito porque a gente tinha vários compromissos, mas eu fiquei preocupado de não chegar a tempo, porque, graças a Deus, eu cheguei, mas a minha manifestação é rápida. E dizer para vocês o seguinte, sabe, gente, eu acredito, avança, não tenha dúvida, porque agora a gente vê um governo sério, um governo diferente, responsável, está aqui a prova das falas da Munique, do secretário, que a gente tem encontrado direto, tenho visto uma comissão de saúde muito sintonizada, muito, assim, organizada para fazer o que tem de melhor, e vejo a importância da cidade de Formiga, Formiga é uma cidade de importância regional, ela não é só atendendo Formiga, está atendendo não só Pimenta, mas também Corrego Fundo, Arcos, a região. E o bom que a gente está percebendo também é que está tendo uma sintonia de legislativo e executivo lá no local. Isso é muito importante, facilita muito o trabalho. Ela passou por esses problemas de gestão que não foram bem sucedidas, teve essa intervenção, e te vendo aqui, Miri, a gente vê que não adianta nada ter todo mundo envolvido, acelerado, se não tiver competência à frente. Então, a sua pessoa lá, é fundamental, a sua capacidade, porque fala daquilo que conhece. Então, pode ter certeza, vai melhorar, e nós vamos fazer a nossa parte. Conte conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Finalizando, eu só quero comunicar, nós estamos recebendo aí os requerimentos, eles serão votados aí na próxima reunião. O primeiro requerimento, assinado por todos aqui presentes, é que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e pedido de providência para habilitar o município de Formiga em gestão plena. Acho que esse ponto é um ponto fundamental. Muito. O segundo requerimento é pedir de providência para rever a contratualização da Santa Casa de Calidade de Formiga com o Estado. Porque aí vem essa questão até mesmo desse extra-teto, que vai só para um local, sendo que Formiga tem uma participação importante nesse atendimento aí da regional. e o terceiro requerimento é que discutir solicitado, seja realizada uma visita ao Secretário de Estado da Saúde para discutir a situação da Santa Casa de Calidade de Formiga. Então, nós vamos marcar, viu, Becher? te aviso. Eu quero, faço questão também de comunicar nessa reunião que a gente for, a gente pode talvez ter a presença da Miriam junto com a Comissão de Saúde, um membro da Câmara Municipal, eu acho que é muito importante, estar ali para poder estar participando e a presença do senhor prefeito do secretário municipal de saúde para a gente poder ir lá e já com mais força, com mais propriedade a gente discutir essa questão lá de formiga. Agradeço muitíssimo a participação de todos, nosso futuro conselheiro do Tribunal de Contas Eduardo Becher está querendo deixar a gente aqui, viu, já está em campanha, inclusive com o meu voto de público, mas agradecer a presença dos membros da Comissão de Saúde, o deputado André que então, que não pertence à comissão, mas está sempre presente, o coronel Henrique, que é membro suplente, e pode ter certeza de que faremos o possível para que a gente possa prestigiar a competência e a Santa Casa de Formiga é um hospital competente na gestão da Miriam, que está ali presente, todos os gestores, todos os diretores, os médicos, então, muito obrigado pelo presidente dos senhores, nós terminamos a lavratura da ata e encerramos a nossa reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.